Minha diretoria, hoje eu vou realizar um grande sonho profissional, vocês sabem que eu sou ferrarista doente e chegou o dia de eu entrevistar um piloto da Ferra, que momento, Felipe Massa do Brasil, caraca cara, que honra, torci demais pra você, pra mim ou pra Ferrari? Tá bom, se você estivesse lá, é claro, eu torci um pouco menos, ajudou, mas como você estava ali, já ficou mais fácil, torci muito por você, tive muita alegria com você, tive aquela dor que você também teve, aquela porra daquela Toyota desgraçada, e tô muito feliz, feliz de receber, cara, de verdade, porra, recebeu um piloto da Ferrari, caralho, que loucura, né, e o meu cachorro se chamava Schumacher, cara. Jura? Achei que se chamava Enzo. Não, esse vai ser meu filho. Certeza que vai ser. E agora a gente tá negociando, negociando que a minha mulher é um cachorrinho, ela falou, mas e aí? O outro era Schumi. Eu falei assim, então, é Lewis, é um nome, porque eu sou fã, não é foda, né, o cara é pico. Eu falei, porra, Charlinho também pode ser. Charlinho? Charlinho é um bom nome, né, pra cachorro. Um bigolzinho Charlinho, bizarro. Ela falou Sainz, eu falei, vou ser. Miki Lauda também pode ser. Eu até pensei que o Miki Schumacher pudesse se arrebentar e de repente ser o Miki, o filho do Schumacher, mas não tá com o cara, né? Tá difícil pra ele, né? O ano passado parecia que ele tava andando, logicamente era o carro mais lento e tal, só que esse ano ficou mais difícil, né? É parecia um cara que acelera do lado, então ficou um pouco mais difícil. O Magnussen é bem melhor do que o... O Magnussen, ele, na verdade, sempre foi um cara muito rápido, né? Sempre fez bastante cagada, mas ainda mais em primeira volta de corrida, mas ele sempre foi um cara muito rápido, desde quando ele entrou. Felipe, nós temos uma coisa em comum, além da paixão pela Ferrari, porque evidentemente você já chegou perto de um carro, eu tenho uma caneta na Ferrari, mas nós temos o São Paulo em comum. Temos. E ontem nós empatamos com o Corinthians. Eu sei que você não ia falar disso. Claro que eu vou falar disso, nós empatamos, eu tô puto, porra. Puta, ontem era pra ganhar o jogo, hein? Pelo amor de Deus. Que dificuldade, hein? Pra que mudar aquele time aí no meio do... Capitão, onde é? Pô, Rogério, não, né? Não, pô. E outra, né? Nove jogos sem perder. São Paulo fazendo um bom trabalho. Eu sempre gostei do Rogério, respeito ele. Acho que ele tá fazendo um bom trabalho, na minha opinião. E eu sempre falei, desde o começo, assim, tem que deixar o cara trabalhar. Esse negócio de ficar trocando o técnico, e troca, e troca. Isso aí, pô, é impressionante. É mais um Brasil que agora. É porque ninguém conhece o São Paulo tanto quanto ele, né? Esse negócio de ficar trocando de técnico a cada cinco, meio ano, é absurdo. Deixa o cara trabalhar, né? E ele tá fazendo um trabalho direito. Agora, trocar aquele time no meio tempo, não precisava, né? Ninguém entendeu. São Paulo jogando bem pra caramba, indo pra cima. Não precisava, cara. Melhor perder jogando bem... Eu sou assim, eu prefiro. Eu sou assim também. Melhor perder jogando bem do que recuar o time. Não, não precisava. Eu também não entendi, né? Acho que ninguém entendeu até agora o que ele tentou fazer ali, né? Puta merda. Mas eu vou te falar, o Corinthians tem uma sorte com o São Paulo também. Puta merda, Felipe. Pelo amor de Deus. Se a gente jogar dez vezes com o Corinthians, precisa... Se chegar em dez jogos contra o Corinthians, em três, fala assim, então hoje tá valendo, hein? É os três que eles ganham, né? Por exemplo, você virou presidente da comissão de pilotos da FIA. Sim. O que isso quer dizer exatamente no teu dia a dia? Tem várias coisas, né? Tipo, isso daí, na verdade, começou com... Acho que quem começou foi o Emerson Fittipaldi. Quando o Jean Toddy entrou, ele pôs o Emerson Fittipaldi como comissão de pilotos da FIA pra criar uma comissão pensando no lado dos pilotos. Isso é carteira de pilotagem, inventaram a pontuação na carteira de pilotagem desde a Fórmula 4. Ah, eles que fizeram isso. Eles fizeram isso. Segurança, né? Então, é muita coisa relativa, lógico, não é a... Ah, os pilotos da Fórmula 1, não. É os pilotos de todas as categorias. Então, tô começando agora, tô entendendo e tal, mas eu acho que é importante você devolver alguma coisa, né? Como você falou, pô, que é ferrarista, apaixonado. Cara, eu tive muito mais daquilo que eu imaginava quando eu era criança, né? É, dá pra dimensionar o que você fez. Não, tirando aqui a última volta, 2008, pode falar o que você quiser. Mas eu realizei muitos sonhos, né? Tipo, até correr, um dos pilotos que mais correu pela Ferrari, tantas vitórias, porra. Vencer em casa é algo que, cara, a sensação é muito difícil de explicar, né? Você ganhou a primeira vitória, né? Você lembra como o Senna comemorou a primeira vitória dele no Brasil, comparando com qualquer título que ele teve. Sim, sim. Não, bizarro. Então, tipo assim, eu tive muito mais daquilo que eu imaginava quando eu era criança, né? Que era um sonho longe. Então, eu resolvi ser presidente do CART, né? Durante os últimos quatro anos. É porque eu acho que era importante devolver alguma coisa. Não tem salário, não tem nada. É só um trabalho, né? Que às vezes até tem outras coisas pra fazer, que são mais legais. Mas eu acho que é importante a gente tentar entregar e devolver alguma coisa. Exatamente pensando na molecada que vai crescer e sonhos, né? Como eu tive quando eu era criança. Então, eu aceitei por isso também. Você tinha o Senna como sua família, pela idade, pelo menos. Sim, mas sofri muito por aquele autógrafo que ele não me deu. Pois é, essa história do autógrafo que ele não te deu. Você ficou muito triste com esse negócio. Ah, fiquei, pô. O Senna era, cara... Ele ainda tava na Lotus, hein? Era o momento que ele tava começando a ganhar corrida na Lotus. E o Senna, e o Senna. E aí, de repente, eu tô no Yacht Club de Ilhabela. E chega um barco. Você controlou ele aqui? No Brasil, no Yacht Club de Ilhabela. A gente tava jantando com os meus pais e um casal. E três crianças. Eu e umas duas crianças. Aí, de repente, o garçom fala, pô, tá chegando o Senna. Tá um barco estacionando. Quantos anos você tinha? Acho que a gente vai ter uns oito, nove. Você já tinha? Sete, oito, talvez. Já. Ah, pô. E eu tava começando a correr de kart ainda. Sabe? Tipo, era um sonho. E aí, o Senna tá chegando. Não, não acredito. O Senna é. Aí, eu e as outras duas crianças, a gente pegou um papelzinho, uma caneta e fomos lá esperar ele na saída do barco. Ali no pia, né? Aí, ele desceu junto com uma mulher. Eu acho que eu tive falta de sorte, pra falar a verdade, naquele dia. Entendeu? O cara, pô, talvez tava como não queria aparecer. E não tinha ninguém. Tava vazio. E aí, ele desceu do barco, a mulher passou e não deu o autógrafo. Falou que não ia dar, tal, a próxima vez. Cara, isso pra mim foi muito frustrante. É, imagina. Mas tem uma história com o Schumacher, né? Dessa do autógrafo. Tem. Que essa aí, você não cantou. Não. Esse bobel, se eu contei, eu contei uma vez. Então, essa daí. Porque essa do Senna, a gente conhece, fica com dó. Fala assim, puta, coitado. Pegou o Senna num dia ruim. Mas o Schumacher, como é que foi a história? Então, na verdade, esse dia, eu não consigo esquecer em nenhum momento, né? Aconteceram situações onde, pô, muita gente e tal. Uma criancinha. Me dá um autógrafo. Eu não imaginei que eu ia chegar na Fórmula 1, correr pela Ferrari e tal. Eu nunca consegui falar não pra uma criança. E uma criança, né? Tipo, tô falando num momento onde muita gente, você tem que passar e trabalho, corrida e tal. Não tô falando, né? Numa situação, né? Um dia é totalmente normal. E eu sempre pensei nisso. Não. Pera, parei. Botei ali outro autógrafo pra criança. Lodei um a mais. E, tipo, isso sempre me fez respeitar ainda mais o fã, criança principalmente, por aquilo que aconteceu comigo. E aí, um dia, a gente tava em Barcelona. Era a Corrida de Barcelona, igual teve agora esse fim de semana. E do lado de Barcelona, que é Montmeló, o circuito, do lado de Barcelona tem uma cidadezinha pequenininha. E tinha um hotel lá famoso, 33, a Michelin. E o jantote falou, não, arrumei um jantar nessa cidadezinha. Tô indo eu, o Schumacher, tal, não sei o que lá. E fui eu junto com a Rafa, minha esposa, que a gente namorava na época. Aí, a gente tá lá, juntamos. E tal hora que a gente saiu do restaurante, a gente tava a cidade inteira. Isso é 2000 e... Três. Alguma coisa assim. Você tava na Sábia, velho. Não, desculpa, era 2006. Era meu primeiro ano, eu com o Schumacher. 2006. Aí, a gente sai do restaurante, tá a cidade inteira esperando, logicamente, o Schumacher, né? Não, você já tava na Ferrari, Felipe, não mete essa. Mas tava esperando o Schumacher, tava esperando o Schumacher. Aí, a gente tava numa van, e ele sempre guiava. Ele sempre, meu, teve um negócio, tipo assim, ele sempre ligava. Ele tinha que dirigir o ônibus dele? Não, 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 mas... Não, o ônibus, o carro, o van, o carro, o carro, o carro, ele sempre guiava. Eu também, né? Lógico, mas é aquele negócio, tipo assim, aí, a hora que a gente chegou, segura daqui, tal, não sei o que lá, ele entrou no volante lá, no banco, entrou no carro, tal, e ficou assim, meu, tava a cidade inteira na porta dele, batendo no vidro, pelo amor de Deus, num autógrafo. Cara, eu entrei, e tava eu e a Rafa no banco de trás, eu entrei, e eu comecei, cara, começou a me fazer um mal, aquele negócio, cara, e uma criancinha ainda meio que chorando, tal, pedindo autógrafo, aquilo começou a fazer um mal, fazer um mal, aí eu falei assim, Michael, dá autógrafo, pelo menos pra criança, eu falei pra ele, né? Aí ele olhou pra trás, aquele jeito alemão, né? Tipo, né, frio, gelado, ele olhou pra trás, pensou, aí ele olhou, ele abriu o vidro, aí pegou, logicamente, não deu só pra criança, deu mais um 5, 6, 7 autógrafos lá, tal, fechou o vidro, tal, fomos embora. A hora que a gente tava indo embora, aí eu contei a história pra ele, o que tinha acontecido comigo, com o Senna, e ele adorou ouvir a história, né? E tipo, ele falou assim, jura? Aconteceu isso? Falei assim, aconteceu, por isso que, cara, tava me fazendo um mal, aquela criança, né? Olhando e pedindo autógrafo. Você tava lembrando você, é claro. Porque, cara, eu passei por isso, né? E ele falou assim, legal saber, fez bem, sabe? Ah, deve ter levado pra frente. Tipo, sabe, é um negócio que, tipo, cara... É que o alemão é muito difícil com isso, né, cara? Ele não tem essa sensibilidade, né? Ele e o Rolf fizeram dobradinha no dia que a mãe morreu, né? Fizeram. Lembra disso? Era Imola, não era? Não, Canadá. Não era Imola? Cara, a mãe dele não morreu numa corrida de Imola? Eu tava lá, eu era com a gente dessa Ferrari, eu acho, cara. Não tenho certeza, porque eu acho que eu tô pensando no Canadá, porque eu acho que a corrida foi muito mais fácil. Ele não lembra se era 2004 ou 2003, não, eu acho que eu tava na salva, eu tava correndo, eu acho. Cara, eu sei que a mãe morreu, tipo, sete da manhã, eles correram às dez. Eu achei que era aí, mano. E ganharam. Fizeram o primeiro e o segundo, ele e o Rolf. E aí, nessas horas, você fala assim, pô, é um lado de não sensibilidade? Não, é o lado deles, né? O alemão é assim, né? Mas, às vezes, tipo assim, depende do ponto de vista. Às vezes o cara fala assim, meu, vou fazer isso pela minha mãe, né? Sim, mas, pô... Tipo, vou dar minha vida pela minha mãe. Mas três horas depois tu aguentar? Caralho, irmão. É foda. É uma notícia porrada, mano. Porra. Tá, maluco. Difícil, né? Três horas depois tu conseguir ficar... E a Fórmula 1 é um negócio que se você perder a concentração, bate, né, irmão? Você não vai perder um lateral. Você vai bater, né, irmão? Trezentos por hora. Então, porra, você tem que ter uma frieza pra conseguir fazer aquilo que caralho. Aquele dia lá eu falei, porra... Mas é exatamente isso. O jeito, né, de você pensar, o jeito... Esse negócio de, tipo, o Brader tem muito coração, né? Tipo, de entregar, né? Aquela emoção, a porra, a torcida, abraçar, encostar. Italiano é o pior de tudo, né? Italiano, meu, não é que é. Cara, o dia que eu já tomei de tapa. Mas tapa, tapa. Tipo, meu... Eu falei assim, porra, cara, tá encheu de bala. Ainda mais no sul da Itália, cara. É um negócio que você não tem ideia, cara. E ele não tem esse negócio, tipo, assim... Porra, legal, posso te dar... Não. Tem que abraçar, tem que beijar, tem que bater, cara. Eles batem também? Batem no... Ô, Felipe... Cara, que eu já tomei de porrada, cara. E porra, cara, tá bom, já bateu, tá bom, beleza. Caramba, você não pode ir na Itália até hoje. Não, mas é, sabe, é tipo, é um carinho, cara, que... Eu sempre fui, né, tipo, assim, caloroso também, né? Então, tipo... Você não ganhou em Monza, né? Não. Você viu ganhar? Ou como assim, vi ganhar? O Schumacher? Vi, lógico. Você tava do lado dele? Tava. E aí? Vi o Alonso ganhou em Monza também. O Alonso também. Eu tava junto, correndo, eu cheguei no pódio. É surreal, né? Ah, cara, é uma emoção. Mas, tipo assim, eu não ganhei em Monza, mas aconteceu uma coisa comigo que foi melhor do que uma vitória. Logicamente, uma vitória, uma Ferrari é diferente em Monza, mas foi exatamente a mesma sensação. Porque em 2014 eu fui pra Williams. E, pô, a Williams chegou na frente da Ferrari no campeonato. Chegou em terceiro no campeonato. E, na corrida de Monza, eu cheguei em terceiro. A Mercedes ganhou. Eu cheguei em terceiro. Cara, tava aquela reta inteira gritando meu nome. Porque, tipo assim, ferrarista é ferrarista, cara. Os caras, eles não me viam como eu tô correndo a Williams, sabe? Tipo assim... Você é o Felipe da Ferrari. Cara, tava um quilômetro de reta gritando meu nome. Como se, tipo assim, eu tivesse vencido a corrida. Então, tipo, aconteceu uma sensação parecida. Não dá pra tirar a Ferrari de você, né? Não dá. E é impressionante, tipo assim, hoje... Cara, você vai pra Itália... Ou você pega um fã, né? Realmente, como você, um fã da Ferrari. E, cara, você virou ferrarista. Você é ferrarista a vida inteira. E, tipo, não tem outra coisa no meio, sabe? Tipo assim... É um negócio impressionante, cara. É porque a história é muito forte. E quando você vê... É uma religião. É. Eu não consigo praticar essa religião tanto que eu tô no Brasil. Mas é, mas você entende. Mas é porque é uma religião, você entende. Pra caralho, então. Eu consigo ver o ferrarista, assim... A diferença do ferrarista pro cara... Agora, no GP de Miami, eu reparei duas coisas. Uma novidade e uma outra que não muda. A novidade é que tinha muita camisa de Red Bull e Mercedes. Sim. Que é uma coisa que na Fórmula 1 sempre foi um mar vermelho e não tinha. É, uma identificação muito limitada dos outros. Agora tem. Só que o mar vermelho continua. E aí, quando terminou a corrida, porra, mesmo com o Verstappen lá disputando, o Hamilton atual campeão, tal, esse cenário todo. Quando terminou a corrida, eu desci nas lojinhas. Antes de ir embora. Falei, vou levar o negócio pra patroa da Ferrari, claro. Aí, cheguei lá, porra. Verstappen, não sei o que, da Red Bull, boné, não sei o que, cabana, aquele finalzinho de promoção e tal. Ferrari? Porra nenhuma. Tudo vendido. Aí, saiu pra fazer o que eu ia falar. Vendeu essa corrida. É tudo vendido. Impressionante. Eu falei, caralho, vendeu tudo da Ferrari aqui, né? Falou, vendeu tudo. Tinha tudo. Tinha todas as coisas. Mas a Ferrari não tinha mais. E é grande chance, tipo assim, hoje já tem uma ideia muito clara o que a Fórmula 1 virou nos Estados Unidos, né? Agora, com certeza fizeram um pouco material pra vender. Provavelmente. Certeza. Ainda, tô falando da Ferrari. É? Certeza que fizeram um pouco. Que americano compra aquele louco. O americano compra pra caralho. Foi louco. Foi louco. Impressionante. Tava lá também. Era meu... Eu não gostei da pista. Ah, eu também não gostei muito da pista. Podia, por ser uma coisa feita, podia fazer melhor, né? Podia ter aquela chinquenezinha, todo mundo reclamando. Aquela chinquenezinha lá, ainda mais aquela freada, bateu três caras ali nos treinos. Mas eu achei que ia dar muita batida na corrida. Eu também. Eu fui pra lá falando, safety car pra caralho. Safety car pra caramba. E aconteceu só um no final, porque a corrida tava chata de ver. Ainda deu uma melhoradinha lá. Não, porque nos treinos teve, porra, bandeira vermelha e tudo que era treino. Eu fui com a mesma cabeça que você. Eu falei, hoje eu vou ver safety car até... Essa corrida vai acontecer de tudo, cara. Nenhum, quase. Nada. Deu uma batida que... Meio estranha lá, né? Do Norris. Você mantém pra você, pessoalmente... Olha o ferrarista. Você mantém pra você, pessoalmente, ainda a sua torcida pela Ferrari? O Ferrari ficou em você nesse ponto. Você é ferrarista. Sou ferrarista e... Cara, tenho um carinho e um amor pela Ferrari, tipo que... Não sei, cara. Muita gente, às vezes, acaba levando... Estou lá, é profissional e não interessa e tal, mas eu sou ferrarista e você sempre, cara. Porque não é só o carinho, né? De, tipo, de ter passado pela equipe, mas é, tipo, não sei, cara. É diferente. Eu entrei naquela... Aquela mentalidade da religião. Pô, já aconteceu... Aconteceram casos, tipo... Além de você tapar na cara, mas... Porra, de se encontrar a ferrarista que o cara... Meu, de repente, o cara levanta, assim, a camiseta... Tem, logicamente, a bandeira da Ferrari, né? E uma foto minha, com a minha assinatura, que o cara fez de tatuagem. Isso você vê muito, cara. Isso, tipo, é uma coisa que a paixão, né? Que um ferrarista tem, um fã da Ferrari tem, você não consegue ver em outro lugar. É um clube de futebol, né? É, exatamente. Tipo, uma seleção, né? E é você que correu no Mount Williams, que é uma equipe grande. Tá numa merda aí, mas é uma equipe grande pra caralho. Sim. E correu no assalto, né? E não, e eu consegui... Pô, a gente fez terceiro, terceiro... Sim, chegaram na frente, pô. Pô, tivemos bons resultados, né? Exatamente. Não entrei na equipe, tipo assim, ah... Não, não guiou hoje na Willis. Não, entendeu? Tipo assim, tivemos um prazer, né? É muito diferente, cara. É muito diferente, cara. Não dá pra explicar. A pressão também é muito maior. É, só que, cara... A pressão, ele faz efeito, né? Até porque a gente... A gente tava até conversando antes, né? Tipo, pô, o Sainz teve um ano melhor que o Leclero ano passado. Como resultado, não foi um ano... Tipo assim... Foi igual pra igual. Eles brigaram o ano inteiro, logicamente, com um carro não competitivo. Era outra mentalidade. A pressão de vencer é diferente. A hora que você tem um carro, né? Você tem que vencer. A pressão é outra. E, pô, é... Você vê que um começou, né? Preparado pro negócio, pra pegar um carro vencedor. E o outro não. Fez muitos erros, né? Ele tá viajando, né? Vem acontecendo, né? Tá viajando. Então, tipo, isso é aquele negócio. Tipo, a hora que você tá lá com o carro competitivo, a pressão de você levar o negócio é diferente. É, na Ferrari, puta que pariu, né? É diferente. E, então, isso, cara, é... A Ferrari, você tem uma pressão, logicamente, um carro menos competitivo é outro tipo de pressão. Mas a pressão em um carro bom ou ruim é o dia inteiro, né, cara? Na Ferrari. Ainda mais com a imprensa italiana. Isso que eu ia perguntar. A imprensa italiana. Porque dizem que a imprensa italiana é pior que a brasileira. Que ela cobra, que ela reclama... A imprensa italiana é pior que a brasileira no sentido, tipo, da emoção, né? Mas a imprensa italiana dá o valor que a Ferrari tem. Eles entregam o valor. A imprensa brasileira, não sei, às vezes, cara, a gente vê... Cara, o que acontece com a seleção brasileira... Puta, é bizarro. Entendeu? É tipo assim, a gente lê, né? Ou ouve um tratamento, tipo assim, que parece que o jornalista tá torcendo contra, cara. Não, mas não parece. Entendeu? Ele tá. E pra mim isso é inaceitável. Ele tá. Porque, cara, porra, independente do resultado... Porra, você tem que mostrar que independente se você é um jornalista, você é brasileiro. É o nosso cartão postal, né, irmão? E tá no teu sangue. Porra. E você tem que dar o valor praquilo. E outra, você não tá dando valor pra um time que tá sempre o último, cara. Você tá dando valor pra um time que tá sempre fazendo, né? Um dos times mais importantes, que é a seleção brasileira, é assim. Não, você viajou o mundo inteiro. Você sabe o que significa a camisa da seleção brasileira. Então, só que a imprensa italiana, eles dão o valor. Tipo assim, a Ferrari tem que ganhar, mas eles têm o carinho, né? Entendi. Eles mostram o carinho. Eles cobram, eles batem, eles fazem um monte de coisa. Mas o amor praquilo, eles têm. E é claro, eles mostram. Tipo assim, a primeira coisa que eles vão falar é da Ferrari, né? A Ferrari, tipo, é a primeira página em qualquer situação. É, a manchete não é quem ganhou a corrida. É como é que foi a Ferrari. Entendeu? A televisão, os caras, meu, pra falar mal, puta, tem que tá muito ruim. A Gazeta do Esporte, né? A Gazeta do Esporte, a Sky, né? Que passa, antes era a Rai. Então, tipo, mas o amor eles têm. E às vezes, eu não sei, cara, mas parece que a imprensa brasileira talvez gosta, parece que tá torcendo contra. Porra, aí não pode torcer contra. Você pode falar, o cara errou, o cara se topou pra fora, o cara, meu, tomou a caneta. Você pode falar, você pode rir. Agora, aquela paixão, você tem que ter, cara. É, não, a imprensa brasileira é muito, ela se acha isenta. Eu acho que essa é a diferença. A imprensa italiana é muito difícil também. Mas na cobrança, mais o carinho pro negócio e a paixão, eles têm. Entendeu? Tua família é italiana ou não? É. Então, já deu uma facilitada, né? Deu muito. Tá acostumado já com o tom de voz lá no alto, dez pessoas falando ao mesmo tempo. Lá em casa, a mesma coisa também. Já tô acostumado. Já dei de moleque, já não me assusta. Vocês gritando, não me assustam. A minha família tem até uma história, não sei quanto tempo a gente tem aqui, né? Tem uma história que é a minha família de Tchirinhola, que é lá na Apulha. Tchirinhola? Perto de Bari. A minha família é de uma cidade chamada Potenza. É, eu não sei onde é Potenza, mas é no sul também, não é? É, era o pneu da Ferrari. É a única coisa que eu sabia que era aí. Tava escrito Potenza no pneu da Ferrari. Agora a cidade mesmo eu não sei onde é. Então, aí eu entrei na Ferrari e eu fui chamado pra ir pra Tchirinhola, que era a cidade da minha família, pra receber a chave da cidade, né? E aí, eu fui lá, né? Pô, tava a cidade inteira me esperando e tal. E a gente chegou e fomos direto pra prefeitura. Eu, meu pai, minha mãe, minha esposa. Dudu não tava, né, Dudu? Não, Dudu não tava. Aí, chegamos lá, fomos pra prefeitura e tal, não sei o que lá. E aí, de repente, pô, o prefeito começa a conversar, pô, na mesa e tal, não sei o que, com a minha família. Pô, que legal, porque aqui é a cidade da azeite de oliva. Ah, tá. Cara, é, meu, tem, nossa, azeite de oliva desse tamanho, cara. Cara, é um negócio impressionante, cara. É maravilhoso. Bom. E aí, começando a conversar, aí, de repente, eu falei, não, porque o seu, falando com o meu pai, né? Não, porque o seu pai, seu pai José, meu pai, não, meu pai não é o José, meu pai é o Luiz. Meu pai falou, ele falou assim, Luiz? Ele falou assim, ué? Seu pai não era o José? Ele falou assim, não, meu pai é o Luiz. E o meu pai era irmão do José, né? Que chamava Zé Massa, né? Aí, beleza, o meu avô é o José, meu pai falando, né? Aí, eu falo assim, seu avô é então o Felipe? Não, o Felipe é o José que morava aqui, né? A gente era bisavô do Felipe. Não era meu avô, era meu bisavô que morava. Aí, o cara, meu, olha pro lado, tal, levanta, sai, tal, não sei o que, e de repente, meu, eu falei pro meu pai, o que que aconteceu? Ele falou assim, eu tava falando, acho que ele tava achando que eu sou outro, né? Que eu não sou, que, tipo, que o seu, meu, meu pai, que é o seu avô, é outro. Aí, eu falei, mas como assim? Aí, de repente, meu pai falou assim, o prefeito botou, ah, beleza, e aí, tudo bem? Aí, eu falei assim, aconteceu alguma coisa? Tá tudo... Ele falou assim, não, aconteceu. Eu falei, o quê? Porque a gente tem aqui uma lei, né, tipo, tá no acordo, que a gente pode dar a chave só pro... Se fosse o seu avô, né? Se fosse o seu bisavô, não pode. Puta que pariu. Aí, eu falei assim, porra, mas e agora? Ele falou assim, não, não, tranquilo. Não, mas como tranquilo? Eu não posso, então, receber, né? A praça tava... Cinco mil pessoas na praça me esperando, cara. Aí, eu falei, e agora? Ele falou assim, não, não. A gente mudou a lei. Caraca, os caras mudaram na hora pra você... Caraca, você mudou a lei na Itália. Não, mas tudo bem, cara. Não, mas... Não, não, tudo bem. Até porque, não, é uma coisa, né, um prestígio e tal. Você continua fazendo... Os caras mudaram pra bisavô e... Até porque, meu, tá passando o tempo, não tem mais gente também que... Então, vamos mudar a lei. O cara falou... O cara falou da Ferrari, tinha acabado de assinar com a Ferrari, mas eu chego lá, os caras mudaram a lei. Caralho, aquele filme Ferrari vs Ford mostra isso, né? Que... Quem que era? Quem que era? Ou é o... Não, não é o Ferrari vs Ford. É o do Nick Lauda com o Hunt. É o Rush. É, o Rush. Que o cara, na Itália, se você for piloto da Ferrari, você não vai sair na rua e vai sair pra jantar. Você é mega reconhecido e as pessoas te tratam como, né? Como se você fosse... Eu não sei se aquele trecho do filme é verdade, mas é que ele dirige dando carona com uma mulher ou com Lauda. Deve ser, deve ser. E o cara, ele bota dois caras e o cara, não, vou dirigir, a mulher, mas você nem parece piloto. Ele taca a porrada no carro. Eu falei, puta que... Não, deve ser, lógico. É muito maluco isso. Mas é, a história é... Você já aprontou uma dessas aí, não? Hã? Você já aprontou umas dessas? Do quê? De dar uma surpreendida em alguém que reconhece ou que não reconhece você na Europa? Não lembro agora, mas já vi várias. Cara, lá é muito divertido, né? Na Itália. Acontece tanta coisa que, porra, de... Ah, não lembro agora, mas já tiveram várias, cara. Você falou que você é meio brincalhão, eu já fico mais dando o que é você brincar. O Cacá falou assim pra mim, não, vou te botar na garupa aqui no meu estoque, a cara. Eu falei, vai lá. Aí ele falou, não, vou te... Vai lá. Você tá maluco que eu vou deixar você filmar a minha cara de desespero pra você mesmo jogar na minha cara depois? Não. Eu falei, você vai me fazer parecer... Ah, porra, não dá, irmão. Tá maluco. Na garupa. Porra, você tá louco, cara. Eu sei o que ele vai fazer. Mas você vai gostar. Ah, vou. Você tem que ir. Verdade, cara. Porque é uma emoção diferente. Eu fui pro Orlando agora, não fui montanha-russa. Vai lá. É. Se você não quiser ir com ele, pode ir comigo também. Não tá problema. Eu não sei o que é pior, cara. Vocês dois são muito... Vai com os dois. Vocês dois são muito filha da bunda. Olha, eu não quero ir com o Pisonia. Isso eu sempre falei pra ele. É a melhor história. O Pisonia, quem não sabe, o Pisonia pegou um jornalista na Jaguar. Um Jaguar. Não, eu tinha um carro verde grande pra caralho. Logo depois disso, eu encontrei com ele aqui no... Não, ele freou onde freava o Fórmula 1, né? Exatamente. Eu encontrei com ele aqui no América. Ele tinha acabado de nascer, a Sofia. Eu encontrei com ele e tal. A gente foi almoçar. Aí eu tava com o meu carro verde grande, um parecido. Não era o de agora. Um parecido. Ele falou assim... Eu falei... O amigo dele, o peixe, o amigo dele, falou assim... Deixa que ele dirige. Falei, melhor não. Sou jornalista, carro verde, acho... Melhor não. Entrei no carro. O peixe é o Alan? Não sei. Eu conheci como peixe. É o Alan. Amigo dele lá de Manaus, né? Ah, não, não. Então não é. Não, tava aqui. Mas acho que era lá de Manaus. E eu encho o saco do Pisonia até hoje por causa disso. São Paulino, que nem a gente. Perfeito. Cadê ele? Ele parou de correr, né? Agora o filho dele tá correndo de kart. Ele tá sempre nas pistas de kart. O filho dele já tá correndo de kart? Já. Deve ter uns sete, oito anos. Com a Malhe. Não, com a Malhe foi a Sofia. Não, com a... Eu não lembro da esposa dele que me chama, mas é a esposa de agora. Tá com ela até hoje. Tá, tá. Saudades do Diogo. Vem cá. Final de 2001, pra ser direto. Certo ou errado? Final de 2001? Desculpa, 21. Porra. Ah, 20 anos, né? Ah, porra. Nada. 20 anos aqui, 20 anos ali. Final de 2001? 21. De 2021? Certo ou errado? Decisão da Fia, o Max, com o Hamilton. Ah, tá, tá. Cara, eu vou te falar, eu vou falar o seguinte. Muita gente acha, ah, sacanearam o Hamilton, fizeram. Não, isso não fizeram, cara. Sacanearam, tipo assim, fizeram alguma coisa contra ele? De jeito nenhum. Tiveram erros que aconteceu naquela corrida, né? Eu acho que aconteceu um negócio que não deveria ter acontecido nunca, tipo, esse negócio de, tipo, botar o diretor de prova no rádio pra conversar com o chefe de equipe virou uma, né? Uma palhaçada, né? Até porque o diretor de prova é o diretor de prova, cara. Você pode estar, né? Você botar o árbitro pra ficar conversando com o Rogério Senna ou com coisa, não vai funcionar, cara. Botar um ponto, cara surta. Não vai funcionar. num jogo, né? Tipo, cada hora acontece uma coisa e o outro tá contra. Então, meu, cara, a direção é a direção. Depois você pode, fez o trabalho certo ou errado, é outra história, mas você tem que respeitar. Então, isso já que começou a aumentar durante o ano e tal, virou uma palhaçada, esse é um ponto. Segundo ponto, aquela história de, tipo, ah, botaram escrito lá que ninguém vai ultrapassar ninguém. Tinha dois ou três carros entre o Hamilton e o Verstappen. Ninguém vai ultrapassar ninguém. E aí, de repente, eles liberaram. Agora a gente liberou, vai ultrapassar. Isso daí tá no regulamento. A FIA pode fazer isso. Até por questão de segurança, né? Um acidente grave. A FIA pode decidir dos carros não devolverem a posição e ganhar uma volta, né? Isso eles podem fazer. Só que aquela mensagem, pra que soltar aquela mensagem? Então, isso foi um erro, né? De botar aquele negócio, ah, ninguém vai ultrapassar ninguém. E, de repente, agora vai ultrapassar. Isso ficou feio pra eles. E aí, tinha o protocolo de uma volta a mais também, que terminaria a bandeira amarela. Aí, todo mundo fala, não, mas por que que não deram a bandeira vermelha? A bandeira vermelha era o correto. Era, porque aí a bandeira amarela todo mundo ia parar no boxe, ia todo mundo pôr penão no ovo. Seria um final apoteótico do mesmo jeito. O correto seria. No final, né? Tipo, fizeram a bandeira vermelha e deram. Mas aquele acidente não era um acidente claro pra bandeira vermelha. Era um acidente pra safety car, né? Então, tipo assim, os acontecimentos não foi algo tipo, ah, vamos fazer assim. Até porque teve o acidente que era pra safety car, claro. O Hamilton não quis parar no boxe. Aí, a Mercedes não chamou ele pro boxe. A Mercedes deixou ele fora achando que poderia dar uma bandeira vermelha. Mas achar é uma coisa, certeza é outra, entendeu? Então, tipo assim, não fizeram pra sacanear o resto. Não, isso eu também acho. Mas tiveram erros idiotas, bobos, que aconteceram naquela decisão que deu todo aquele problema pra FIA e tiveram que mandar o cara embora. É que eu acho que não deveriam ter mandado o Michael Masi embora, porque ele era um cara que fazia um bom trabalho. Talvez até melhor do que os que estão fazendo agora. Pagou o pato. Então, pagou o pato, cara. Esse é o meu ponto de vista. Mas ele continua lá, né? Ele continua trabalhando lá. Porque ele é um cara bem respeitado, pra tu perceber, né? Tiraram da função, mas não querem tirar o cara de lá. E outra curiosidade que eu tenho. Você falou do Schumacher, é uma coisa que eu ia perguntar. O Schumacher era um cara difícil? O Schumacher, ele era um cara que se você não conhecesse ele e tal, você ia achar que os caras meio mal, meio frio, meio tal. Ele não era um cara muito... Ele era um alemão, né? Um verdadeiro alemão. Mas se ele gostasse de você... Pô, eu tinha uma... Não, né? Até porque a situação hoje mudou um pouco, mas a relação era muito boa, né? Tipo, muito próxima. Não só comigo, ele adorava o Dudu também, meu irmão, que tá ali. Então, tipo assim... Eu tenho um carinho gigante por ele. E o que eu aprendi com ele, o que ele foi importante pra mim, né? Agora, ele era um cara frio. Bem frio. A história do cachorrinho, você tava junto em Terlagos, não? Não. Você sabe da história, né? Que ele levou um cachorro pra lá. Levou um cachorro. Que louco isso, né? E também tem uma lenda. Eu não sei se é lenda. Talvez você sabe que quando ele bateu o recorde do Senna, ele veio até o Brasil, foi no túmulo do Senna e voltou. Pra deixar flores, alguma coisa. Eu vi um negócio desse... Pode ser, mas eu não sei se é lenda. Mas que ele, midiaticamente, ele não fazia. Não, e ele não... Ele sempre teve um negócio muito... Que é exatamente o que tá acontecendo hoje, né? Ele sempre teve uma coisa que, tipo, os filhos dele foram em algumas corridas, em várias corridas, mas entrava... Quando começava a corrida, eles entravam na pista. Ele tinha um negócio que não podia mostrar os filhos. Não podia. Se aparecesse uma foto, ele com o filho, ele tinha um advogado pronto pra mandar tirar o jornal, a revista, e ele tinha um negócio muito forte com isso. Então, ele não podia mostrar... Até porque tem uma lei lá que até... Não lembro se era 16 ou 18 anos. Eu acho que é 16 anos. Até 16 anos, a imprensa não pode mostrar sem uma criança, um adolescente, sem autorização. Sem, tipo... Eles têm uma lei. E ele tava... Mas era por privacidade ou por... Privacidade da família. Ele sempre teve esse negócio, tipo, assim... Privacidade e não mostrar os filhos, entendeu? E hoje, a família dele faz a mesma coisa. E esse é o jeito dele também. Retribui, de proteger... Eles não falam nada e não gostam de mostrar ele ou falar dele pra imprensa, porque era o jeito dele, né? Eu achei que quando o Mick chegou na Fórmula 1, que ele ia ser sufocado ao ponto de falar. Eu falei, porra, esse cara, todo final de semana, esse cara vai receber as mesmas 10 mil vezes a pergunta. Você deve receber essa pergunta uma vez por dia. Você sabe como é que tá o timático? Porque não tem nenhuma informação. Então, porra, é um caso único, né, irmão? De uma celebridade amada pelo mundo inteiro que a gente não sabe como o cara tá. Quer dizer, a gente sabe. Hoje a gente não sabe o detalhe. Se tá melhorando, se não tá, tá? Sim. Eu falei, quando o Mick chegar lá, todo domingo vai ter um... Pá! Mas chega uma hora que ele vai encher o saco e vai responder. Eu acho que... Lógico. Principalmente o primeiro ano dele, né? O começo deve ter acontecido. Ele segurou, não. Mas ele sempre segurou e acho que pararam também, né? Até porque lá dentro é sempre os mesmos jornalistas, né? Então, chega uma hora que aparece um cara novo, o cara quer perguntar, mas você também não dá muita tela, o cara entende também, né? Você, no teu contato com ele, depois do acidente, você teve um contato com ele? Você chegou a visitar e não mudou, né? O cenário não deve ter mudado, né? Eu, exatamente, cara, eu respeito como eles fazem, né? Tipo assim, se eles não querem falar, o que eu tenho a ver com a história, entendeu? Não é nada. Tem que respeitar a decisão da família. Logicamente, pô, que foi um acidente muito grave. Faz quantos anos isso já? Foi de 2013 pra 2014. Pô, a Gina já tem um... Dezembro de 2013. A Gina corre de cavalo, né? O Mick já tá na Fórmula 1. Olha como passa, cara. Outro dia eles eram crianças. Dezembro de 2013. Porque o brasileiro tem a demonização do Schumacher, né? Na cabeça. Por coisas que eu, particularmente, não concordo. Porque, assim, a gente viu o Senna fazer também. Que todos eles fizeram e nunca ninguém... Acontece hoje também, né? Teve o acaso dessa corrida agora com o Verstappen e o Pérez falando com o Pérez. Não concordo, mas, entendeu? É assim. Só que o brasileiro tem essa porra de demonizar o cara. Eu soltou pra caralho e achei um puta de um piloto. Você que guiou do lado dele. Ele era melhor que todo mundo a esse ponto? Que se parecia na pista quando ele ganhava com o... Ele era. Até porque, cara, ele... Além de você ser o melhor, né? Tipo, você... Ele ganhou muita coisa com a Ferrari, né? Então, ele tinha a equipe... Não, ele pegou um projeto, mas era uma Ferrari que não tava ganhando, né? A equipe, meu, era dele. O poder que ele tinha dentro da equipe era muito grande. E o Schumacher sempre teve um negócio de, tipo... Ele precisava sentir também, né? Que, tipo... Às vezes acontecia de ele começar mal, não tá... E ele começava... Então, ele precisava... E o Jean-Antonio e o Rob Brown conheciam ele, meu. Ele precisava sentir, tipo assim... Não, cara, tá tranquilo, tá tudo bem, tudo certo. Ele precisava, né? Esse negócio de, tipo, ter a equipe, né? Dando o apoio pra ele, né? E aí ele entrava na pista e fazia um trabalho diferenciado. E fazia o mesmo. Tem como... Pô, as coisas que ele fazia, às vezes o cara, meu... Tava lá com o pneu velho, ele fazia a volta mais rápida da corrida. Ele fazia coisas, né? Tinha uma visão diferente. Que, realmente, era assim. Logicamente, aí ele parou. Né? Ficou três anos parado. Ele voltou, ele não era... E a idade, cara? É normal. Isso é, pô, totalmente... Claro. É normal, entendeu? Do que ele era antes. E as pessoas acham que a Fórmula 1 não exige fisicamente. Porra, meu irmão. Muito, muito. Tá maluco. Exige muito fisicamente. Só o que eu vi... Quem foi que eu vi fazer um trabalho de musculação no pescoço? Puta, acho que foi o Norris que eu vi um vídeo. Caralho, meu irmão. O cara tem que fazer por causa da força agir e tal. Ainda mais no inverno, entre um campeonato e outro. Porque aí que você fica parado um tempo, você precisa treinar. Se você não treinar, você vai chegar lá, você vai morrer no primeiro treino. Vai sentir dor pra caramba, e asco e tal. Não vai. Você chega lá ainda, treino de inverno, você dá 160 voltas no dia. Entendeu? É. Ainda mais agora, né? Que tem só um dia. Eu tinha. Eu pegava um capacitinho pequenininho, assim, tipo, de moto, e enchia de peso. Enchia de peso. Ficava lá, meu. Deitado, fazendo teste pra um lado e pro outro, pra frente e pra trás. Você tinha que treinar muito, cara. Então, o lado físico é muito importante na Fórmula 1. Antigamente, era muito menos força G, então o coração era, você cansava menos, e era muito mais força física, porque o volante não tinha direção hidráulica, tinha o câmbio, então você abria a mão. É, lembra que o Senna terminou aquela corrida e ele não conseguia nem se mexer, né? Que eu achei, na minha opinião, eu achei muito mais um problema psicológico, né? Provavelmente. Do que físico. Logicamente, o psicológico trouxe um problema físico pra ele, porque ele não conseguia levantar o braço no pódio. Mas, pô, o Alan Prost, que era assim, pesava 55 quilos. Pô, nunca viu o Alan Prost dessa maneira. Deve ter sido tudo o quanto o Senna queria. Eu acho que foi um problema muito mais, na minha opinião, psicologicamente, naquela situação, do que físico. Ele queria muito, né? Ele queria muito. E aí, quando ele viu aquilo, deve ter sido um drama pra ele nas altos sinais. E aí, tipo, meu, sei lá, eu acho que deve ter sido uma emoção tão grande que trouxe um problema, né, físico pra ele, naquela situação, do que, tipo, pô, o cara treinava pra caramba. Não tem como o cara não conseguir. Ele era o Cobra, né? Ele era super bem preparado, né? É, realmente, é que psicológico... E o GP Brasil tem pra... Como você falou, o brasileiro é muito passional e tal. Pro brasileiro, ele tem um peso do cacete ganhar o GP Brasil. E eu costumo brincar, falar que o Rubinho Barrichella ficou a noite inteira em cima de uma mulher, é que aí tu, você passou na hora da fila, falou assim, vem comigo, foi lá e comeu, né? Porque é o GP Brasil. O Rubinho, coitado, ficou anos, né? Porque é o esse ano e tal. Tentou, tentou, doutou, primeiro, chegou na adolescência, adolescência, na maior naturalidade. Talvez você não tivesse tão pressionado quanto eles, né? Porque era o seu primeiro GP Brasil com chance de ganhar. E aí você, naturalmente, conseguiu ganhar e tirou esse peso da tua cabeça, né? Foi impressionante, porque... Cara, pô... E outra, né? Vestido de verde e amarelo, cara. É, foi fã. Correndo na Ferrari, cara. Sabe, tipo, algo... Aquele ano, o Schumacher, numa corrida de Mônaco, ele apareceu com um macacão lá, meio laranja, meio amarelo e tal, que é a Philip Morris, né? Que é a Malboro, que inventou essa história. E aí, eu vi aquilo ali e falei... Mas por que ele tá com esse macacão? Pô, se ele estivesse na Alemanha, né? Macacão da... Tinha nada a ver. Aí eu falei, mas por que ele tá com esse macacão? Não, não, não. Porque a Philip Morris quis. Aí ele falou assim... Pô, por que a gente não faz um verde e amarelo na Corrida do Brasil? Que é a última corrida do ano e tal. Aí os caras da Philip Morris gostaram. E fizeram. Então, tipo, aconteceu dessa maneira. Foi uma ideia minha. Sim. Mas por aquilo que eu vi na Corrida de Mônaco. E aí, porra, apareço lá com o macacão verde e amarelo e acontece tudo aquilo que aconteceu. Aquilo foi... É, meu, é impressionante. Sacanagem. Aquilo foi sacanagem. Não tem nem como descrever torcendo. E eu não tava na corrida. Aí você lembra, né? Tipo assim... Interlagos era tipo o quintal, né? Eu corri... Eu cresci em Interlagos. No cartódromo, né? E aí, porra, fui várias vezes na arquibancada torcer pro Piquet, pro Senna, pro Rubinho. A torcida, aquela emoção, porra, quem sabe um dia eu posso estar lá. E aí você, além de estar lá, de repente você vira piloto da Ferrari e ganha. Tipo, era um negócio que você... É, porque tudo volta, né? É, porque tudo é no mesmo ano, né? 2006, 7, 8 são os seus anos mágicos, né? Aí, 2009, tá uma porra do Rubinho Barriqueira joga a tartaruga pra trás no Mario Kart. Paraíso. Não, não porque ele perveu, porque no Mario Kart é opcional, né? Porque ele consegue tomar uma mola na cabeça no meio da corrida. Que acho que se a gente tentar um milhão de vezes... Caralho, mano, é muito surreal isso. Não vai, não vai vim. É muito surreal. Eu passava o replay na televisão, acho que era o Galvão, né? Você, é uma mola. O quê? Tem um pedaço de carro que o bairro... Deixa eu falar, não, é possível. Ah, e foi muito lembrado, né? Aquele fim de semana do Senna, pô, é, tava... Ah, e tu vai em coma. Prensa inteira lá no hospital, né? Ah, e tu foi em coma, né? Porra, aí o Massa... Não, me impusaram em coma. É, porra. Ah, tá, foi induzido. Foi induzido. Ah, pô, o Massa tá no hospital, cara. É tipo, puta que pariu, não é possível de novo, não. Mas é tipo assim, um centímetro pra lá, poderia ter morrido, um centímetro pra cá, poderia ter ficado cego, um centímetro pra... Passei por uma... Tô aqui, tipo, sorte. Muita gente fala, porra, que azar, cara, você fez. Cara, o azar é daquele pedacinho pegar, a sorte é de não ter feito... Não, é o azar, tipo assim, aquele negócio ter acontecido, a mola pingando e vem... Pode até se pensar dessa maneira. Mas tive muita sorte aqui, porra. E não ficou marca de nada demais, não tem... É, tem uma marquinha aqui. Puta, mas nada, hein? Perto da porrada, nada. Nada. Meu Deus. Como é que foi... Singapura, em 2003, teve o episódio do Piquet, que acabou prejudicando. Não, ele se prejudicou lá e ficou fora e tal. Que tem impacto no teu resultado final do time. Porra. Então, como é que é essa tua relação com isso? Você e o Nelsinho? Na verdade, eu não tenho relação com o Nelsinho. Porque o Nelsinho, ele é um cara, não por isso, né? Sim. Mas ele é um cara... Cara, não gosto nem de ficar falando, mas ele é um cara muito estranho, cara. Pô, a gente, todas as coisas de kart que a gente fez, o Desafio das Estrelas, não sei se você lembra. Sim. Que era um evento animal, tinha todos os pilotos de fora, correr, Schumacher. Pô, e era uma emoção, a gente tá no mesmo... Vocês trouxeram o Schumacher, né? Schumacher, pô, e trouxemos o Jeff Gordon veio. É, eu me lembro, vocês apontavam umas fodas. Pô, era um negócio espetacular. E, pô, ficava todo mundo no hotel, pô, ia uma diversão. E era legal pra caramba. O Nelsinho tava sempre separado, sempre. Sempre no canto dele, sempre... Sabe, tipo, o jeito dele, nunca fui com a onda dele, nunca. Independente disso. E aí, de repente, acontece a situação de Singapura. A hora que aconteceu aquela corrida, à noite eu tava com o Jean Toddy, com o Stefano Domenicali, porque naquele momento o Stefano Domenicali era o time principal da equipe, mas o Jean Toddy ainda tava, tipo... Saindo aos poucos. Na Ferrari, ele era CEO da Ferrari naquele ano, da empresa, e ele tava saindo pra entrar, pra tentar, né, ser presidente da FIA. Então, mas o time principal daquele ano era o Stefano Domenicali. Aí acabou a corrida, eu tava no escritório lá, deles, conversando e tal, e o Jean Toddy fala, foi sacanagem, fizeram por querer aquele acidente. Ah, o Jean Toddy percebeu na hora. Ele falou, eu falei, não. Aí eu falei assim, Jean, desculpa, cara, mas eu não consigo imaginar que você tá me falando isso. Eu falei, lógico que não fizeram. Lógico que não fizeram. Mas não tem a menor chance, cara, os caras fazendo isso, por quê? Ele não tem a menor chance. O carro de Fórmula 1 é perigoso, né? Então, eu falei, lógico que não. E o Stefano também tava falando, eu também acho que não, Jean. Pô, não pode ser, não. Tenho certeza que eles eram por querer. Bom, independente também, agora não muda nada. Mas eu tenho certeza. Tá bom, passou. De repente, depois de... Aí, no começo do ano de 2009, era tipo fevereiro, a gente organizou um... um... um dia pra andar de kart numa pista lá na Itália, em... Loná. Aí, foi um monte de piloto de Fórmula pra andar de kart lá, o Nelsinho foi, o Chumacher foi, e tal, não sei o que lá. E aí, eu tô no... no avião indo, junto com o Nelsinho. E aí, eu perguntei pra ele, eu falei assim, aquele negócio que aconteceu em Sigapura, teve alguma sacanagem e tal, não sei o que? Ele falou, não, lógico que não, tá doido e tal, não sei o que. E fez uma cara assim, que eu comecei a achar, eu falei assim, ah... Eu falei, teve. Não, não teve, tô te falando. Falei, você jura? Ele falou assim, ah, não, não teve. Eu falei, teve. Não, não teve. E aí, ficou naquele, acabou, beleza e tal. Tá bom. Aí, de repente, meu, chega no meio do ano, ele é mandado embora, vem falar. Porra. E outra, que mais... Logicamente, pô, o mecânico errou, o cara deu o farol verde. Claro. Só que era um... É, porque a Ferrari, naquele dia, pra quem não se lembra, largou ele com a mangueira de combustível. Só que era um acidente, era uma situação onde todos os carros foram junto pro box. Era contornado. O único carro que tinha parado antes pra encher o tanque foi o Alonso, entendeu? Que tava em último na corrida. Entendeu? Então, ele fez tudo por querer. Então, todos os outros carros entraram junto no box. Então, a chance de um erro, ainda mais, tipo, eu parei e o que me parou atrás de mim. Sim. Né? Tipo, é um pit stop diferente. Por uma situação que não era pra ter acontecido. Então, tipo assim, ele errou o mecânico, chorava, me pediu desculpa, pelo amor de Deus, depois e tal. Só que era um pit stop mais fácil de ter uma carregada. Desculpei, lógico. Pô, não. Fica com pena agora. Não. Desculpei. Não, o cara veio do nada chorar. Não, é que equipe é equipe, cara. Não tem esse negócio. Não dá certo também se não dá. Não, o cara pode bater, o cara pode não apertar a roda por algum motivo. Meu, ele tá no mesmo barco. Entendeu? Então, tipo assim, eu era, eu fiz aquela classificação sete décimos na frente de segundo, fiz a pole. A corrida tava, tipo, no bolso. Entendeu? A vitória, tava no bolso. E, puta, acontece tudo aqui. De repente, depois de um, sei lá, sete meses, você descobre que o negócio foi sacaneado. E outra, o mais importante, é tipo assim, por que que não voltou atrás? Por que que não cancelaram a corrida? Porque o resultado da corrida foi diferente, né? Então, tipo, tiveram muitas coisas que aconteceu que isso me deixou frustrado. E você nunca mais encontrou com ele? Com o Nelson? Encontrei, mas não tenho relação com ele. Mas cumprimenta. Cumprimenta daquele jeito, né? Tipo... Ele sabe que te prejudicou muito, né? Sabe, mas, tipo, não... E outra, né? Tipo assim, ele fez uma situação pensando nele, pensando, o cara ofereceu, ah, faz isso que eu te, renova o contrato. E não renova, é. Sei lá, independente, vamos lá. É, porque o Nelson, ele até chegar na Fórmula 1, eu, por exemplo, eu tenho uma imagem bem ruim dele. Porque ele passa por vários problemas, né? Nas categorias que ele foi chegando, com os companheiros falando, pô, tá testando peça ilegal, lembra? Tinha até greve e tal. O Nelson sempre teve uma parada de... Na Fórmula 3. Na Fórmula 3, cancelaram o teste. Isso aí também não... Nada, tipo, nem conheço o pai dele direito, mas sempre foi uma ideia, né? Do pai dele, de tipo... Não tô falando mal e tal, até porque, pô... Pô, o Nelson Piquet, claro. O Nelson Piquet tem o maior respeito, um cara que, pô, ganhou merecidamente vários campeonatos. Tenho o maior respeito por ele, independente se, às vezes, ele fala alguma coisa ou outra, que talvez eu não concorde, mas tenho o maior respeito pelo piloto que ele foi. Massa! O Nelson correu de Fórmula 3, cancelaram o teste de Fórmula 3, eles inventaram um protótipo, botaram uma carroceria e tal, e o moleque continuava treinando todo dia de Fórmula 3, na pista de Brasília. Então, tipo, é diferente, né? O pensamento, o jeito é diferente. Talvez a criação dele tenha sido... É diferente do jeito que eu sou, então, só isso, mas nada... É, mas triste um brasileiro ter tirado outro, a gente fica chateado, mas enfim. Ele não fez isso pra... pra tirar o meu título. Sim, sim, ele fez pra ajudar o Alonso, né? Fala com toda a naturalidade. Claro, ele nem sabia que podia... Ele não fez aquilo pra tirar o meu título, ele fez aquilo pra renovar o contrato dele. Diferente. É, mas é, né? O que acontece, né? Quando o Alonso chegou na Ferrari, aquele cenário de a Ferrari ter um piloto preferido se estabeleceu muito rápido. Você esperava? Você tinha certeza de que isso ia acontecer? Ou que a tua cabeça era aberta? Não, logicamente, a gente... Eu esperava, né? Que tava entrando um piloto muito forte, um piloto campeão, tipo, que não ia ser fácil. Isso sim, eu tinha certeza. Mas você achou que o Ferrari abriu disputa? Ou você achou que isso nunca aconteceu? Não. Ela sabia que era ele? Você foi colocado imediatamente como segundo piloto? Foi, e não tinha no meu contrato você a segundo piloto. Sim, é como o Rubinho fala, né? Você recebe ordens. Qual é a ordem não tá lá, né? Sim. Você recebe ordens, tipo, que a equipe tem um... Você tem que respeitar, né? A decisão da equipe. Agora, você é segundo piloto inscrito? Sim. Nunca teve. É, como aconteceu no final de semana, Pérez. Não concordo, mas eu vou fazer. Mas eu vou fazer, lógico. Então, agora, eu comecei o 2010, né? Em 2010, a gente foi pra primeira corrida no Bahrein, né? Eu larguei na frente do Alonso, né? Larguei em segundo, o Alonso terceiro, o Vettel em primeiro. E na corrida o Alonso fez uma largada melhor que eu. Não a largada, mas a primeira curva, ele veio por fora, tal, freou mais tarde do que eu, conseguiu me passar. Pra que ele conseguiu me ultrapassar, a gente fez a corrida inteira junto, o Vettel em primeiro, Alonso em segundo e o terceiro. E, de repente, a equipe fala, você tem um problema que você não vai conseguir chegar no final por falta de combustível. Você vai ter que arrancar o pé, começar a salvar a gasolina. Como assim, cara? Porra, não... E aí eu fiz a segunda... E aí o Vettel em primeiro lugar de motor, o Alonso foi pra primeiro, eu fui pra segundo, mas tive que ir salvando metade da corrida. Beleza, acabou a corrida, o Alonso ganhou, eu cheguei em segundo, independente, baita resultado da equipe, tal. Fomos pra segunda corrida, que era na Austrália. Aí na Austrália eu larguei, o Alonso tava na minha frente, aí chovendo, pô, tô na frente dele, tô em terceiro, Alonso quarto, Hamilton quinto, e o Alonso começa a chegar em mim no final da corrida, sei lá, seis voltas do final, ele começa a chegar em mim, a equipe mandou eu deixar ele passar, eu não deixei. Falei, não. Por quê? Não tá decidido ainda. Como assim? Aí, não, não, porque... E o Hamilton tava junto, tentando passar o Alonso também, ele começou a chegar, a equipe mandou eu deixar ele passar, eu não deixei, e segurei e tal, cheguei em terceiro, Alonso quarto, e o Hamilton quinto, ficou um clima meio... Que ninguém sabe, né, cara? Tipo, eu não deixei, ninguém ficou sabendo, tal. Mas lá dentro, ninguém te cobrou? Não. Só que, naquele momento, eu comecei a sentir que, tipo assim, não pode ser. Eles contrataram o cara pra ser o... Entendeu? Eu acabei de chegar. Pô, o cara acabou de chegar, a gente tá disputando de igual pra igual. Aquilo já me deu uma... Tipo, já te põe numa situação, tipo, que, porra, não é possível. Já desestabiliza, né? Aí, pô, a gente tava durante o ano, ao longo desse cara, tem um palco baita de um piloto, um puta de um talento. Dizem que um cara é difícil pra caralha. Só que, o único problema dele é que ele tem esse poder de, tipo, dividir a equipe. Entendeu? Todo mundo fala isso. E isso aconteceu, lógico, né, que foi meio que dividido. Aí, chegou uma hora, no meio do ano, o Alonso falou, é, eu não quero mais ir no simulador, porque simulador não adianta pra nada, tal. E, pô, aí eu ia lá trabalhar igual um maluco e tal. E, pô, o cara não quis mais ir em simulador, porque simulador não adiantava pra nada, tal, não sei o quê. Aí, de repente, o cara vai lá, ganha a corrida e você vê, né, o Montezêmulo falando, por que o Alonso é um trabalhador? Por que o cara fica toda semana no simulador? Por que o cara trabalha? O cara... Aí, você começa a entender que, tipo, assim, meu... É a mentalidade da Ferrari, né? Ganhar acima de qualquer... Mas não é... Que é a mentalidade certa, agora... Então, é isso que eu ia te perguntar. Você que realmente me pôs em uma situação, tipo, inferior, até pra você lutar, você sabe que, tipo, o cara é um fenômeno. Você tá na frente dele, você tem que, pô, tá no seu dia fazer um puta não trabalho. E aconteceu várias situações. Eu tava no meu dia e tava na frente dele, tal, mas você se sente, tipo, assim, meu... É isso. Mas nessa época era a época que era proibido abrir isso, né? Deixar em... É claro, né? E aí liberaram logo em seguida, né? Logo em seguida, liberaram. Depois de 2010, aquela corrida... Então a Ferrari tinha que meio que esconder... Eu tava ganhando, eles pediram pra eu deixar eu passar, e aí, logicamente, foi claro. Que o Alonso tá mais rápido do que você. Todo mundo falou. Fernando Esquica Danil, Fernando Esfasta Danil, deixa ele passar. Todo mundo ouviu, tudo tal. Beleza, é claro pra todo mundo ver a situação. Mas depois daquilo, que era proibido, né? A ordem de equipe, virou... Virou uma coisa aberta. Virou uma coisa aberta. É melhor que seja aberta. Eu acho que sim. Mas, por exemplo, se tivesse... Logicamente, a hora que você tá lá e o cara manda você deixar passar, não é legal. Mas se tivesse te avisado, você teria ficado? Por exemplo, ó, o ano que vem vai começar, vai vir um Alonso. Mas, olha, pra vir um Alonso tem que estar no contrato dele de que ele é o primeiro piloto e que ele vai ter que ter preferência porque ele exigiu isso e a gente concordou. Eu acho que depende da oportunidade que você tem, né? É, o que tiver em volta. Depende... Ah, não. Tem a McLaren que te quer. Tem a... Sei lá, a Red Bull que te quer. E, pô, e que... Não, aí eu teria montado, lógico. Mas se você não tem opção e é a única opção que você tem... É melhor ser segundo da Ferrari do que primeiro da maioria, né? Meu senhor é piloto de Fórmula 1. Meu senhor, eu quero correr lá, quero vencer e você não entra, tipo assim, na pista pensando eu sou segundo piloto. Cara, não... Se você pensar isso, pô, você ainda... Tudo bem, as caras querem dar prioridade, mas eu quero tentar mostrar que... Não, e mesmo como segundo piloto você pode fazer melhor ao ponto de ficar... Porque aconteceram muitos casos. O cara chegou lá como segundo piloto, o cara fez melhor e virou primeiro piloto depois. O senhor fez segundo piloto? O senhor, né? Então, pô, o Leclerc chegou lá com o Vettel lá e, pô, foi melhor que o cara e o ano seguinte mudou. Você vai me xingar? É que eu acho o Vettel meio exagerado. Não, tudo bem, mas... Eu acho que o pessoal voltou numa escada que eu não vejo. Mas era um cara quatro vezes, campeão no mundo, era um cara que tinha a prioridade. Sim, é verdade. Isso que eu estou te falando. Você acha que ele é tão bom assim? Independente... Cara, eu vou te falar, ele pegou o carro certo, ele chegou na hora certa numa equipe que, porra... Ele é um cara rápido, ele é um cara talentoso, você não pode falar, mas o cara é ruim. Não, pelo amor de Deus. Agora, se você falar, eu prefiro, não se compara o Hamilton com ele, pode ser. Por exemplo, se eu falar pra você que eu acho o Alonso muito melhor do que ele, eu estou errado? Eu também acho. Muito melhor do que ele. Melhor. Agora, tipo assim, o Alonso, o cara não é nada perto do Alonso? Não, 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 isso não. Mas o Alonso é pra que ele... Ele é um cara que ele tem o seu talento, ele é um cara que ele merece aquilo que ele mostrou. Agora, se você quiser comparar, então, a ele com o Hamilton, ou ele com o Alonso, ou ele com o Senna, ou ele... Aí, não. Aí, eu também prefiro... Tanto o Hamilton, eu prefiro o Hamilton do que ele. Eu prefiro o Alonso do que ele, como talento, entendeu? Mas ele é um cara bom. Claro, não. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? É isso. O que eu acho meio superestimado. Até, eu acho que a série do Netflix me deu essa imagem. Porque ele caçua muito da Ferrari, dentro da Ferrari. Você viu, obviamente, a série. Ele tem esse jeito, o jeito dele, eu não gosto de ele. Tipo assim, aquele jeito... Pô, ele debocha do carro como se ele estivesse fazendo um favor pra Ferrari em guiar ali. Eu, como ferrarista, tu imagina eu assistindo aquilo. Eu queria trucidar o cara. Eu ficava olhando e falando, mano, ele tá rindo. O Leclerc tá preocupado pra caralho com o carro. E o cara tá zoando com o motor da Ferrari. Mas, caralho! Porra, o cara aceitou a derrota, né, cara? Que coisa louca, cara. Você tava completando alguma coisa e interrompi? Não. Acho que você tava acabando de falar alguma coisa. Eu te perguntei do Leclerc. Ah, eu ia te perguntar. Não, é que aí eu tinha falado que o Leclerc chegou lá, o Hamilton... Desculpa, o Vettel era o piloto principal lá, tinha prioridade. Só que eles tiveram um ano onde o Leclerc se mostrou melhor do que ele e o ano seguinte o cara foi bem melhor que ele. Então, quer dizer, são casos onde o cara entrou com o segundo piloto e o cara virou o primeiro. Então, é exatamente o que a gente tava falando. Você não entra pensando a porra, mas o cara tem prioridade, mas então... Eu não sou ninguém. Eu vou desistir. Não, não vou desistir. Eu vou lutar. Só ficou mais difícil. Eu vou lutar, entendeu? Aquele momento dentro do boxe com o Alonso é muito determinante dentro da equipe? A nossa briga? Quando ele passa você dentro do boxe. Ah, é? Cara, era uma situação onde... Porque você não esperava. Claramente você não esperava que ele fosse tentar fazer guerra. Não, não esperava. E ele foi sacana de fazer aquilo, né? Tipo, não precisava ter feito aquilo de jeito nenhum. Então, foi pro psicológico? Foi pra botar, tipo assim, e me deixou muito... Quero que todo mundo veja que eu... E me pôs, lógico, pra baixo. Certeza, né? Certeza. E aí não tem pós. O ambiente na Fórmula 1 é tão pesado que não tem um pós. Porque um pós aí você chega à equipe e... Ah, tá, porra, não deveria, mas você vê que no final você sai da sala e o cara tá bajulando o cara, entendeu? Então, quer dizer, chega numa situação onde eu entendi que era melhor sair, né? Tipo, chegou a hora de... de ir pra outra equipe, né? De, tipo... Eu não tava mais aguentando aquela situação mais, entendeu? Dentro da equipe. Isso sim, lógico. Mas eu tava... Precisava achar uma equipe onde eu tinha um prazer em tá mudando de equipe também. Mas olha que louco, né? Você tá dizendo o quanto você se incomodou com isso, o quanto isso mexeu com você e você acabou de dizer sim, mas ela tá certa. Ferraria tá certa. Sim, porque você tá lá, né? Você quer a prioridade dentro da equipe. Você quer se sentir. importante ainda. Mas a prioridade dela é ganhando. Isso psicologicamente pra em qualquer situação é muito importante, entendeu? É a mesma coisa hoje a gente... O problema que o Neymar tá tendo, né? Se o cara... Se uma equipe dá força pro cara, talvez o resultado que ele pode entregar dentro de campo pode ser diferente, entendeu? Então, o lado psicológico é muito importante no esporte. Se você sentir importante... Pô, cara... Eu fui pra última corrida lá disputando o título, né? Atrás, a hora que, meu... Eu entrei naquele grid lá e vi a torcida pra mim... Cara, não tinha ninguém que iria me bater naquele fim de semana. Entendeu? Porque tava a equipe inteira pra mim. A equipe inteira vai lá, tamo junto, vamos lutar, tal, não sei o quê. Aí você chega lá, meu, tá o Brasil inteiro com você. O Alonso já tinha sido anunciado? Lá já. Não, era 2008, né? Não, lógico, não. Não, não. O que que já tinha de renovação pra 2009? Era eu e o Kimi. Mantido, né? Não, eu e o Kimi. Não, porque eu pensei, se o Alonso tivesse sido anunciado, talvez pudesse mudar... Não, não, não. Porque você campeão, talvez eles não trouxessem o Alonso depois. Talvez. Aí ia ter dois campeões. Porque aí você ia chegar na cláusula de renovação, você também ia ser chato. É, mas não ia mudar a cláusula. A cláusula, tipo assim, o que tava escrito era bom o meu contrato. Sim, sim. Entendeu? Mas talvez você fale assim, ó, não me vem botar como segundo aqui que eu não vou topar, né? Até porque a relação que eu tinha com o Kimi, o trabalho que... Era muito de igual pra igual. E era muito honesto. Entendeu? Eu e o Kimi lá era muito honesto. Ele é muito maluco, né? Bebe pra caralho. Chega lá, não cumprimenta ninguém e tal. Só que ele é um cara honesto. Ele é um cara, tipo assim, o trabalho que a gente teve junto foi muito bom. Ele bebe pra caralho mesmo? Eu vi ele dando uma entrevista eu não fico bêbado porque eu bebo tanto que é o que ele falou que ele vai fazer. Mas ele respeitou o Jean Toddy. É. O Jean Toddy chegou pra ele e falou assim, porque ele, cara, ele aparecia quando ele tava na McLaren, e meu, era um absurdo. Ele aparecia, fez cagada na balada, apareceu fazendo, tipo, caiu não sei aonde. O Jean Toddy chegou pra ele e falou assim, ó, você quer beber? Pode beber. Você quer ir pra tocar e encher a lá? Pode ir. Agora, eu não quero ler você numa discoteca caído porque aconteceu isso. isso eu não quero ver, cara. Então, você quer beber? Pode beber. Mas você tem que respeitar a equipe. E ele respeitou. Na Ferrari nunca aconteceu, cara. Nunca aconteceu um caso que falaram do Kimi que ele tava, bebia, lógico, né? Mas não... Mas ele respeitava. Ele respeitou a hierarquia e a equipe. Isso realmente ele respeitou. Eu gostava muito dele, eu torci muito por ele também, cara. Mas ele era engraçado, né, cara? Ele era engraçado, né, cara? Ele era engraçado. E a hora que ele bebia, ele não falava com ninguém. Ele era time do tal. A hora que ele bebia, ele não parava de falar. Dizem que o Hakkinei também era quieto pra caralho, né? É. E os finlandeses bebem? Porra! Finlandês... Não, pra ele falar que ele bebe muito cena, o finlandês, eu não consigo imaginar o quanto ele bebia. Uma vez a gente tava em Madona de Campilho. Aquela festa de final de ano da Ferrari? De começo de ano. De começo do ano lá. Na Neve. Na Neve. A gente tava lá. Aí o... O Kimi tinha acabado... Era de 2007... Era começo de 2008. E ele tinha sido campeão em 2007. Esse... Esse... Fim de semana lá, ele tava enchendo a lata de... Campeão, né? Tipo... Direito. Ele tá direito. E aí... Toda noite tinha um jantar no meio da montanha. Cara, é um evento mais incrível que... Aquelas fotos já viravam. E era um evento da Marlboro. O Marlboro fazia um evento... Cara, chegava lá. Ele levava amigo. Ele levava roupa de esqui pra todo mundo. Meu, era um negócio impressionante. O Schumacher esquiava lá todo ano. A história que eu vou contar é do Schumacher. Aí tava lá. Aí a gente tava num jantar e o Kimi começou a beber. Aí tinha uma mesa só dos pilotos de... O pessoal da Fórmula 1 e o pessoal da MotoGP. meio misturado ali e tal. E aí tava o Kimi. O Schumacher do outro lado da mesa na frente dele. O Valentino tava também? Eu do lado. Não, o Valentino... Não, ele não tava na Ducati ainda. Que era só a Marlboro, né? Ah, tá. Não tava ainda na... Mas eu já fui lá com ele. Muito ídolo. Ele é. Nossa. Eu tenho o capacete dele, cara. Porra! Sério? Ele é gente boa, cara. Caralho, ele é muito ídolo, cara. Mas muito. E gente boa também. Eu conheci mais. Do bem. Caralho. Então aí a gente tava lá e o Kimi meu começou. Bebendo, 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 bebendo. Tá, começou. Todo mundo, né? Bebendo e tal. Só que aí, de repente, o Kimi meu, ele passou do pão. E aí ele começou... O Schumacher, ele se vestia, né? Com uma calça de cowboy, botava umas fivelonas aqui. Ele tava com uma fivelon... Não, ele não tava com uma fivelona, mas ele sempre... Botava uma fivelona, tipo, com um cinto de cowboy, com aquela fivelona e tal. As botas, umas calças de couro e tal. E aí ele virou... Ei! Texas Rangers! Começou a chamar... Chamar o Schumacher de Texas Rangers, cara. Ei! E ele não gostou. Só que aí depois todo mundo começou a rir e tal, não sei o que, e ele entregou, tudo bem. Mas, cara, meu, ele começou a gritar... Texas Rangers! Não sei o que a gente tava falando, mas ele começou a gritar pro meu... Um filme do bêbado, chamando um alemão... Isso tem como dar certo isso? Agora, se é um brasileiro em uruguaio, por exemplo, ali, um brasileiro e italiano... Eu ia ter dado merda até... Puta, cara, mas agora tu falou de um cara que eu... Porra, tu citou um cara aí no meio do contexto aqui, eu sou muito fã. O Valentino Rossi é um negócio muito sério. Eu também sou. E eu vou te falar, eu nem assisto mais um outro GP. Jura? Você é daquele coisa, ah, não tem o Valentino, não me interessa. Não, não, eu vou voltar a ver, porque eu via antes dele, mas... Puta, eu fiquei tão... Foi tão múrido pra mim ver ele lá. Eu acho que ficou mal pra mim ver ele mal. Ele não tendo condição de ganhar. Isso pra mim me machucou mais do meu bem. Eu assistia muito mais... Eu não assisto todas as corridas, mas eu assisto. Mas eu assistia muito mais com ele do que agora. Agora, eu fiquei muito chateado com o que aconteceu com o Marco Marques, cara. Puta, meu, é sacanagem. O cara quase perde o braço, cara. O cara, meu, quase encerra a carreira dele por aquilo que aconteceu. Ele caiu, aí ele quis correr. Aí, ele resolveu não correr, porque tal. Aí, o médico falou, não, vai dar uma... Aí, ele pegou uma infecção, fez uma cirurgia lá, pegou uma infecção no braço, quase perde o braço. Mas ele voltou a correr, não? Não, ele voltou, ele tá correndo. Só que ele, cara, ele passou um ano, mais de um ano. Sim, sim. A chance de ele não voltar mais a correr, cara, foi... Não, eu fiquei chateado, porque é um cara que tinha puta de um talento. Porra, esse moleque era muito foda. Quando ele apareceu, eu falava que ele ia ser o novo Valentino Rossi. E ele era, né? Ele deu uma peitada boa. Ele era, ele era. Lembra do... Ele deu um chute no Valentino lá, com ele da Malásia. Eu não lembrava do desfecho dessa história, não. Eu não lembrava. Eu fiquei com dó, porque, pô, é foda, né? Tipo, o cara ganhando tudo, ganhando tudo, ganhando tudo. De repente, meu, a carreira dele para por um ano. Eu estava ele com o set de Bernal. Eu já tinha a tese de que o Rossi largava mal de sacanagem. Jura? Juro. Eu acreditava ali. Eu olhava e falava, cara, toda corrida ele largava. Só que ele vai passando todo mundo. Ele larga mal de propósito, esse filho da puta. Sabe aquele piloto... Ele não largava bem, meu. Sabe aquele piloto virtual? Você assiste essas Fórmula 1 virtual? Tem um cara que se chama Jopper, alguma coisa assim. É o maior piloto de Fórmula 1 do mundo online. Jura? É, o cara é uma pica. O cara bota no level 110 no YouTube. Depois eu vou te mandar o link. Ele bota no level 110 em inteligência artificial, pega o Williams, larga em último e ganha. Você fala, mano, você está me zoando. Mas profissional guiando? Os caras bons também do lado dele? O cara é pica, mano. Jura? Aí ele tem um canal com 300 mil inscritos. Caralho, o cara é pica. E você anda em qual level? Eu estou no level Magnus. Mentira. Eu estou no level Mazepinha. Não, é que eu estava contando para ele. Você estava falando que você dá pau no cacá, caramba. Que? Não, é que eu estava falando essa. Eu estava vendo o cacalho. Ele falou que, meu, que ele te dá um... Bom, eu estava falando que esses caras são muito... Os caras vão para o simulador e eu não tenho a dimensão do quanto o simulador é real. Você tem. Você correu nos dois. Para mim, é um jogo de videogame. Legal, difícil para caralho. Porque antigamente era só, né? Do lado do outro. Agora é foda. Mas, porra, eu não consigo imaginar que seja tão perto de... Que tem a reação tão próxima do que vocês fazem. E eu estou lá correndo lá, porra, me matando na porra do meu Fórmula 1. Aí, porra, eu fui lá, fiz 1 e 6, não sei aonde, lá no Canadá. Deve ser Canadá que eu estou por aí, né? 1 e 6, não sei o que. Feliz para caralho. Porra, fiz 1 e 6 e tal. Aí, pandemia, Lando Norris pega a porra do volante e resolve fazer streaming. Foi, Lando? Deve ser. Fez a porra do streaming. Estou vendo lá, falei assim, pô, agora eu vou ver se o Lando bate o meu tempo. Pô, eu fiz 1 e 1. Sem esforço. Peguei e guardei meu negócio e falei, vou vender esse... Tem uma diferença? Eu estou me matando para tirar um 10. Mas é a mesma coisa, esse negócio de futebol. A gente ir lá para jogar de igual para igual na seleção brasileira. Não, mas o Schumacher jogava na Colônia. Não, mas não desse nível. Não, mas ele jogava na Colônia. Não, eu sei. Cara, o Schumacher, ele era tão viciado, tão maluco por futebol, que quando eu entrei na Ferrari, ele estava louco por futebol, maluco por futebol, e ele toda corrida, na quinta-feira que começava, né, o fim de semana, a quinta-feira à noite, ele organizava um jogo de futebol, ele mandava o Ferrari organizar um jogo de futebol num estádio da cidade que a gente estava. Era só estádio, meu. Top. Igual a gente, meu, vamos lá jogar no Morumbi. Mentira. Era assim. E eu adoro futebol, né? Só que você imagina, cara. Eles organizavam aí, tinha uns engenheiros da Ferrari, pegavam uns caras que gostavam de futebol, da Toro Rosco, que é italiano também, não sei o que, eles organizavam lá, melhor, é animal. Só que, cara, quinta-feira antes da corrida, cara. Imagina, estavam os dois pilotos da equipe jogando. Logicamente, eles respeitavam a gente, né? É, não bate muito. Respeitavam a gente. Só que entre eles, meu, assim, pô, você pegava na porrada, os engenheiros lá, meu, era tipo, era tipo jogo importante. Tu jogou em estádio pica? Estádio grande? Eu, eu joguei em várias. Eu não lembro. Não, mas ia na, pra Barcelona, jogava no estádio lá de Barcelona, ia pra... Tu jogou no Camp Nou? Não, não era o Camp Nou. Ah, bom. Mas a gente foi no estádio legal lá. Alugar o Camp Nou é muita humilhação. Não, não era o Camp Nou. Mas a gente ia pra Hungria, jogava no estádio principal da Hungria, Budapest. Estela, Estela, Bucaresti? É. Não, Bucaresti não. Não lembro, não. Sei que, meu, era legal pra caramba. Aí... E ele era bom, né? Ele era bom. Ele, tipo assim, eu chamar que ele era muito bom fisicamente, ele corria pra caramba. Dribbling, mais ou menos, né? Mas ele gostava e jogava toda hora, então ele jogava bem. Não, ele jogou, ele partiu das profissionais da terceira divisão da Colônia. Mas se você botar ele pra jogar lá na seleção brasileira, ele vai, talvez, não sei se ele vai de 1 em 1 pra 1 em 6, mas talvez de 1 em 1 pra 1 em 4. É, claro. Não, mas o que eu acho louco é que, assim, eu me lembro que teve um intervalo de temporada, ainda tem, né, aquele de agosto lá, que vocês ficam três... Ficam um mês, né, sem correr. É, um mês. Esse um mês, ele foi pra cidade dele de Colônia e ele jogou a terceira divisão do campeonato alemão pelo Colônia. Quando eu olhei, falei, cara, tá brincando, né? Não, jogo válido, tabela. Eu falei, é igual o Bolt. Caralho, o cara é maluco. Na hora que ele tem um mês de férias, o cara vai jogar futebol profissional, mano. É, mas jogava toda a corrida. Esse cara, você imagina, cara, meu. Não, não, essa corrida, Schumacher não vai correr porque ele quebrou a perna na... Cara, podia acontecer, cara. Sabe o que é engraçado, cara? É você, o brasileiro tem a imagem... Como ele era o Schumacher e ele comandava a equipe, tudo bem. Pode jogar. Ah, pode jogar. Entendeu? O que eu tô achando engraçado e muito interessante é assim, o brasileiro tem essa imagem demoníaca do Schumacher, né? E você é um companheiro do Schumacher que teve que ser segundo dele algumas vezes. É assim, né? E você adora o Schumacher. Sim. Você fala com carinho dele, você não fala com carinho do Alonso. Porque é diferente, mas é a mesma coisa. O Alonso era uma mentalidade diferente. Eu já tava na Ferrari, eu já tinha disputado o título. É tipo assim, tô aqui pra tentar manter o meu lugar, né? Em cima, né? O Schumacher, cara, ele tinha acabado de entrar na Ferrari. Ele, tipo assim, ele, pra mim, ele era um professor, cara. Ele era, tipo, cara, tem muito mais... E ele me abraçou muito. Então, mesmo quando eu tava na frente dele, ele não me olhava com aquela cara, tipo assim, tipo, a relação era outra. Então, era diferente, entendeu? Teve alguma equipe de Fórmula 1 que você teve quase e não foi? A gente não sabe. Já conversei com a McLaren. Quando eu ganhei em 2008, em 2009 a McLaren tava atrás de mim. Eu lembro que tive duas reuniões, uma até em Mônaco. Quem que seria o seu companheiro, né? A McLaren? Não, tava só o... Em 2008 tava só o Hamilton, né? Tava o Hamilton e o Kovalainen. Então, seria pra estar junto com o Hamilton, né? E aí, naquele... Tu gosta desse poder. Puta que pariu, Mônaco. Tu vai ser companheiro do Alonso, do Schumacher e aí você ia pra ser do Hamilton. Pô, mas vai brincar com os teus limites assim no inverno, pô. É, eram duas equipes tops naquele momento. Ou você vai pegar o Hamilton ou você vai pegar o Alonso. Não é que muda muito. E aí, qual que é pior? Sei, eu sofri bastante com o Alonso. Mas iria sofrer com o Hamilton. É claro. Tipo, o cara é um fenômeno, né? Você ia ter sentado... Não tô me pondo pra baixo, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Nós estamos falando... Eu tô falando exatamente... Caraca, você sentou do lado de caras... Sim. Muito extra sério. Eu sentei do lado de muito campeão mundial. Porra! Que é uma dose de sorte e outra de azar, né? Tipo assim... O Rogério Senna tem isso, né? Pô, eu fui um puta de um goleiro na época. O Damon Hill ganhava aquele campeonato com o pé nas cães. Porra! Sacanada! Porra! É, o Rogério Senna tem muito isso, né? Porra, eu era o melhor goleiro com o Dida no Marcos. Só podia jogar um. Na seleção, você tá falando? Exatamente. Só podia jogar um aí, né? Que loucura. Você tem um começo de carreira muito ligado a premonições? Ele é verdadeiro. Como assim? Eu sei. O que quer dizer, premonição? Será que eu li errado? Eu não sei nem o que quer dizer, premonições. É premonição que eu li. Peraí, é errada. Calma aí. Calma aí. Corta aí. Não. Ah, não. É premiação. Premonições. Eu falei, ué, caraca. Pô, é assim. Premiações, tanto durante a temporada como no final. Isso no teu primeiro ano de Europa. Ah, não. O que aconteceu? Eu tava... Eu tava correndo de Fórmula Renault. E, pô, na verdade, cara, esse ano de Fórmula Renault, muita gente falou, pô, fiquei na Fórmula 1. Cara, o ano mais importante, um dos, né? O ano mais importante, né? Pra mim, pôr numa situação diferente, pra eu ter a chance de entrar na Fórmula 1 de equipes, né? Como a Ferrari vira atrás de mim. Foi nesse ano, pô. Esse ano eu cheguei na Europa sem dinheiro, pra correr seis corridas do campeonato italiano de Fórmula Renault. E eram dez, né? Então, eu cheguei lá, tipo assim, meu, ou vai, ou minha carreira acabou. Qual era o plano B? Não tinha o plano B. Você não tinha o plano B? Você não tinha uma profissão que você fosse abraçar, se não desse certo? Não tinha. Era isso que poderia ser? Eu nunca pensei em nada, nenhuma profissão. Era, tipo, o meu sonho era... Depois da primeira vez que eu dei de kart, era, meu, é isso. Meu pai tava numa situação financeira difícil. Tinha uma fábrica de plástico, e tava difícil a situação. Então, meu pai não tava conseguindo me ajudar. Então, tipo assim, eu consegui a ajuda de patrocínio aqui, um amigo que meu pai tinha uma escola, que ajudou um pouco, tal, não sei o quê. Então, meu, eu juntei 100 mil dólares, o campeonato custava 160. Então, o cara me aceitou fazer seis corridas do campeonato italiano, e eram dez. Então, ou dá certo, e arrumar mais dinheiro, ou a minha carreira dá. E nessas seis, tinha duas do europeu, que era o mesmo carro, o mesmo tal, e era no mesmo lugar. E aí, pô, eu comecei, cheguei na Europa vencendo. Cheguei na Europa fazendo record da pista, nos carros, nos treinos, tal, não sei o quê. Aí, cheguei lá, primeira corrida eu venci. Aí, a segunda corrida era italiano e europeu. Venci as duas, irmão. Então, eu tava disputando os dois campeonatos. Chegou no final do ano, onde minha ajuda daqui, ajuda dali, tinha uma premiação pra vitória, tal, não sei o quê. Chegou no final do ano, eu fui campeão italiano e europeu. Então, esse ano foi o ano mais importante pra eu me estabelecer na Europa, tipo assim, as equipes de Fórmula 1 falando daquele moleque lá, impressionante, sabe? Tipo, esse ano foi muito importante pra mim. A Fórmula 1 tem muito essa coisa de... Muito. Você tem que pressionar de primeiro ano, senão você não... Se você entrar lá, porque seu pai é rico e você tá... A chance de você dar certo, né? Que as pessoas te acolherem é muito difícil. Essa imagem de primeiro impacto pode atrapalhar o Drogovic pra chegar na Fórmula 1, agora que ele tá em primeiro na Fórmula 2? Não, eu acho que hoje, né? O que atrapalha o Drogovic é que ele tá no terceiro ano dele de Fórmula 2, né? Ele tá guiando muito. Muito. Pô, eu acredito que ele vai ser campeão e ele merece. Ele tá guiando pra cacete. Mas ele tá no terceiro ano dele. A história, né? Quer dizer que, tipo assim, o terceiro ano, as equipes de Fórmula 1 olham diferente. Porque o primeiro ano, igual o Hamilton chegou lá, foi campeão no primeiro ano. O Rosberg chegou lá, foi campeão no primeiro ano. O Hulkenberg chegou lá, foi campeão no primeiro ano. O Piastri. O Piastri. O Jatão. Foi lá, foi campeão no primeiro ano e não tem vaga pra ele. Ele não tá com ele, é piloto de teste. Mas é o próximo cara que vai entrar. Sim. Entendeu? Então, isso é o que faz as equipes de Fórmula 1 se interessarem em pegar o moleque. É o cara chegar lá e ser diferente. Né? Então, esse é um problema que o Drogovic tem pra tentar ter a chance. Ou seja, ele tem que ganhar um campeonato bem demais pra chamar a atenção. Pra tentar ter a chance. Entendi. Esse é o problema. É a Fórmula 1, entendeu? Tá muito... E essas premiações que você tinha falado era que tipo, eu ganhei um dia, eu ganhei a corrida da Itália de Fórmula Renault e o vencedor ganhava mil garrafas de cerveja, aquela Nastro Azuro, que é italiana, aquela cerveja. E a volta mais rápida ganhava mais mil garrafas. Eu fiz a... Eu ganhei a corrida e fiz a volta mais rápida. Eu ganhei duas mil garrafas de cerveja. Eu falei, que porra eu vou fazer com essas... Caralho, duas mil garrafas de cerveja. Eles se deram isso? Se deram. Aí eu fui no... Mas, pô, num caminhão, né? Aí eu fui no barzinho numa cidadezinha que chamava Caslino Derba. Era num morrinho, assim, lá na Itália. Eu fui lá, tinha um bar que eu ia sempre tomar café da manhã lá e tal. Cheguei lá e falei assim, meu, eu tenho duas mil garrafas. Aí os caras falaram, a gente paga, sei lá, 30% do que custava, 20%. Aí pode pegar, vende tudo pro barzinho. Pô, tem uma ajuda lá no final da manhã, uma premiação. Se fosse o Raikkonen, bebia. Ô, Felipe, eu tenho uma última perguntante dos dois quadrinhos finais aqui que são rápidos, que é o seguinte, essa pergunta é muito difícil pra você responder, imagino, mas é uma pergunta que você sempre se coloca no lugar dos seus colegas em determinadas situações. Por exemplo, ontem você deve ter olhado e falado, Filipe Pérez, né, tal. É comum, eu faço isso o tempo todo, acho que todo mundo faz. E você viveu na Ferrari no período muito semelhante ao do Rubens Barrichello com as mesmas condições. Hoje é aniversário do Rubinho, inclusive. Parabéns, Rubinho. Parabéns. 50 anos. 50 anos? O pessoal acha que eu odeio ele, eu não odeio ele, eu só fiquei chateado com o GP da Alsta. Mas por que, cara? Então, porque eu acho que o Rubinho não devia ter feito o que ele fez. De ter esperado até o último momento? Porque ali ele tinha duas opções. Agora eu estou conversando com o piloto da Ferrari. Agora eu posso tomar um esporro aqui e está tudo certo. Não, mas você tem uma visão um milhão de vezes mais qualificada do que a minha para isso. Minha visão. Estou há 10 voltas ouvindo, sei que o acordo é esse. Deixa aqui, eu diminuo, ele passa e a gente resolve lá dentro. Ou faz o que você fez com o Alonso. Não. Estou errado. E depois a gente se acerta lá dentro. Deixar na última volta e fazer, qual que é a minha impressão como ferrarista? Porra, cara, tu fez todo mundo odiar a Ferrari. Você não tomou nenhuma decisão e eu tu fez todo mundo. Eu não precisava, então assim, eu fico chateado que ele deu porque ele se vitimizou. Ele fez questão de mostrar para todo mundo. Porra, eu acho que ele foi tentando. Ele foi tentando para ver se os caras não davam de ideia, entendeu? Uma vitória é uma vitória, cara. Porra, é uma realização, cara, muito importante para um piloto. Mas o que você faria? Eu não sei porque eu acho que cada situação eu também segurei, também não entreguei de cara. Pô, quantas voltas o meu engenheiro falou comigo lá na Alemanha? Mas lá no final você fez. Eu também não entreguei no primeiro, mas eu já tinha não entregado numa corrida antes. Isso. Entendeu? Eu já sabia a situação. Tipo, você sabia o que ia acontecer. Eu já sabia o que ia acontecer. E logicamente, a minha carreira tem muito mais efeito do que eu deixar ou não deixar. Muita gente fala assim, ah, que se foda a Ferrari, que se foda a equipe. Cara, pô, é a equipe que você trabalha. É maluco. Entendeu? Então, tipo assim, ele tentou segurar até o final. Como eu também não entreguei de cara. Até porque, pô, aquilo ali tem uma importância muito grande pra você. Se você é o piloto, não tô pensando eu sou ferrarista. Não, tô pensando você tá correndo lá. Sim. É o resultado pra você, Entendeu? Então, ele tentou segurar, tentou ver se os caras me davam de ideia, tentou falar do cachorro do Schumacher, sei lá, ele tentou inventar e segurar. E ele deixou na última curva. Como é que isso é visto dentro da Ferrari? Porque ficou ruim mundialmente pra Ferrari e pra Ferrari. Mas a Ferrari não era pra ter feito aquilo. Ficou terrível pra Ferrari. Mas se tiver, concorda comigo, se tivesse feito cinco voltas, eles ninguém anotar? Eles ganhavam todas as corridas, cara. O carro era muito superior. É que o Rubinho tinha abandonado quatro. Sim, sim. Então, tipo, o Rubinho tava totalmente... E o Schumacher era o cara que ia disputar. O Schumacher ia ganhar. Isso era claro. Mas, tipo, não precisava. Tirar a vitória na, sei lá, sexta corrida do ano era muito cedo. Era sexta, então, cara, você não devia ficar bravo por causa disso. Juro, falando sério. Não, mas eu não fico bravo pelo... Eu fico bravo porque o cara, desde então, falam tão mal da Ferrari. As pessoas odeiam tanto a Ferrari. Não, agora não. Não, aqui no Brasil, porque o cara é brasileiro. É, então, eu falo, não, gente. Porque o cara, porra, não. Olha só, a Ferrari sempre fez isso. É uma regra. Ontem a Red Bull fez. A McLaren fazia com o Senna com o Berger. Não tem nada de anormal nisso. Você tem razão. Só que ele criou uma cena impactante pro final. do hoje em cima. Isso me deixou puto. Porque eu falo, porra, Rubinho, você ganha. Quando você ganha essa porra, você entrega três voltas antes. Mas, tipo assim, o que eu tenho a te dizer é, tipo, não... Ele não fez isso pra criar uma cena impactante pra equipe. Você acha que ele esperou até o talo? Ele brigou pra conseguir a vitória pra ver se, né? Se a equipe fala, tá, ganha. Tá bom, vai, ganha, mas, sei lá, depois a gente conversa. Sei lá, mas ele tentou. Ele tentou negociar. Tá bom, como hoje é aniversário do Rubinho, agora fiquei um pouco menos irritado com ele. Então manda um abraço. Parabéns, Rubinho. O Rubinho namorou uma amiga minha agora, a Paloma, eu namorou um ano, dois anos, sei lá, com ela. Eu não conheci ele pessoalmente ainda. Um dia eu vou trazer ele aqui. Pessoal, acho que eu odeio ele. Eu não odeio ele, não. Eu tenho uma crítica pra fazer sobre aquele dia que eu fiquei como Ferraris e fiquei triste. Porra. Pode, como se você tiver uma crítica pra fazer... Eu já devo ter te criticado em algum momento, mas como você tava na Ferraris... Tô mais feliz em falar. E outra, se você tiver razão, eu vou falar, velho, você tem razão. Tenho razão. Eu nunca tenho razão, Felipe. Toda vez que você faz alguma coisa, você pensa, o que tu rica não faria? E vai. Bota um outro aí, meu diretor, pra ver se esse homem vai regar. Vamos para um outro com o Felipe Massa. Bota na tela aí que agora eu vou te dar duas opções, você escolhe uma, é isso. Simples assim. Fácil, sem polêmica. Real Madrid ou Barcelona? Real Madrid. Próxima. Galvão Bueno ou Luiz Roberto? Galvão Bueno. Ah, é uma amizade. Gosto pra caramba do Luiz Roberto, mas Galvão Bueno é um mito. É um mito, né? Próxima. Você prefere esse ano que o seu candidato, seja ele quem for pra eleição, seja eleito ou que o Brasil ganhe a Copa? Caceta, mano. Até choro, né? Pô, os dois são importantes, né? Mas eu acho que prefiro pensar mais no Brasil que tem um cara que traga algo bom pros brasileiros, né? Eu acho que aqui talvez é mais importante do que... Desculpa, ali é mais importante do que aqui. Mas eu sou, porra, tomara que o Brasil ganhe a Copa, pelo amor de Deus. Seria espetacular. Então não precisamos. Próxima. Luiz Fabiano François do Senna de Souza. Ah, mano. Bota essa também, Dudu. Você também é tricolor. É. Fabuloso? Você. Eu também. Acho que... Eu ia ser o único que ia votar no futebol. O França era foda. Ah, não. Eu acho que fabuloso. É. Eu gosto mais do França porque em jogo decisivo ele ficava até o fim. É? Próximo. Você prefere que o São Paulo seja campeão mundial ou que a seleção seja campeão mundial? São Paulo. São Paulo? É. Próximo. A seleção já foi. São Paulo faz tempo. Os dois, né? Faz tempo. Os dois estão na merda. Próximo. Ele não está afinando, não. E aí? Rubens Barrichello? Foi eu que tenho que escolher? Aham. Eu prefiro eu, mas... Caramba. Não sou eu que tenho que escolher. Exatamente. Mas a gente tem que colocar que é para ouvir você falar que é você. Eu prefiro eu. Quando eu boto lá o Dinamite e o Zico. O Dinamite fala porra, seja bem o Zico e tal. De repente vai que você fala empate, sei lá. Próximo. Schumacher ou Hamilton? Putz, guerreira. Cara, eu... Quando daqui para frente é só porrada. Eu vou escolher pela amizade. Eu prefiro o Schumacher. Mas o Hamilton é foda também. É assustador. Caramba, é assustador. Caramba, é assustador. E aí? Schumacher ou Ayrton Senna? Não, Ayrton. Schumacher, desculpa, Lewis ou... Ah, a cena é brasileira. Independente do autógrafo, não muda, né? Não, mas e na pista ali? Ah, na pista o cenário é fogo, né? Mas é, o Hamilton você acha que não está no nível ainda? Ah, lógico. Está no mesmo nível. Ah, e passou, né? Bateu recordes. Lógico, hoje em dia tem muito mais corridas do que naquela época. O Sérgio Maurício veio falar para mim. Falei assim, o Hamilton já é o maior piloto de todos os tempos. Eu falei, Sérgio Maurício, não está pronto para ter essa conversa. Mas ele pode falar, né? Aí é uma decisão de cada um. Não, mas eu não estou pronto para aceitar isso. Não, mas eu, como, tipo assim, tem muito mais torcida do que certeza. É, mas eu conheço meus limites. Então, mas... Mexer com isso aqui para mim é complicado. Tudo bem, mas é a sua opinião. Mas eu sou muito fã dele. Os caras se agarram demais. Puta que eu pariu. Um cara, poxa, de foda. Próximo. Nelson Piquet ou Ayrton Senna? Ayrton Senna. Tecnicamente, o Piquet. O Piquet conhece, meu. Ah, de mecânico? Eu acho que não existe um cara que conhece tanto um carro tecnicamente igual ao Piquet. Porque ele era mão na graxa, né? Na graxa, ele sabia tudo. Tecnicamente, o cara era... Na minha opinião também, tiveram várias situações de campeonatos que ele venceu por ele, meu. Naquela época, o piloto que conhecia o carro fazia mais efeito do que hoje o piloto que conhece o carro tecnicamente. Muito. Porque era uma época completamente diferente. Hoje em dia, meu, você tem 100 engenheiros lá trabalhando para você. naquela época, meu, era 3, 4 e o piloto. Entendeu? Você vê o esforço de pilotagem, é uma coisa... Sim. Aquelas câmeras on-board... Mais pena, talento, Senna. Próximo, tem mais? Schumacher ou Senna? Aí é para te fuder. Eu era muito próximo do Schumacher. Eu vou ficar com Schumacher porque, porra, o cara... Porque você não deu autógrafo. Só por isso. Birrento. Próximo. Acabou. Agora é o seguinte. Eu vou te dar um nome e você dá uma nota de 0 a 10. Só isso. Coisa tranquila, levinho. Não vai ser muito leve. Caramba, eu vou dar um... Deve ser levíssimo. Porra, Rogério Senna. 10. Felipão. Felipão? Não trabalhou com a gente, né? Mas... Ah, eu acho que o que ele fez para a seleção foi absurdo, né, cara? Olha o outro. Olha o cornetero. Bem lembrado do 7 a 1. Eu também estava lá. Sou mais gosto do Felipão. É, não tinha lembrado do 7 a 1, né? Eu acho que é o Pedro Felipão, pô. Vai, 9. Vai, só pelo 7 a 1. Só pelo 7 a 1. É, tirou um pouco. Galvão Buena. Galvão Buena, 10. Lewis Hamilton. 10. Milton Leves. Já te cornetou, né? Não sei. Deve ter cornetado, eu acho. É cara a todo mundo. Mas tu tem cara de quem ouviu o Milton Leves do Radigo, né? Eu também faço isso. Vai, 9. Neymar. Neymar? Cara, o Neymar, ele, como jogador, 10. O cara, o que ele joga, o que ele faz é impressionante. Talvez um pouco mais de tranquilidade, né? Um pouco mais de, sei lá. Às vezes entra em umas pilhas que não precisava. Acho que ele responde demais. Responde demais. Um pouco mais de tranquilidade, né? iria pôr ele numa situação um pouco mais tranquila pra ele jogar bola, entendeu? Nelson Piquet. Nelson Piquet? Não, é um cara que tem 3. 3 títulos mundial, 10, né? Schumacher, você vai dar 10. Não, lógico. Senna, você vai dar 10. Senna, você vai dar 10. Vou dar 10. Não, não. Vou dar 10. Você não sabe guardar rancor, Felipe. Não sei. Talvez esse tenha sido o meu problema. Muita gente... Sabia que muita gente falou assim, acho que o seu problema é que você é muito bonzinho. Pode ser. Você precisa guardar rancor, Felipe. Porra. Max Verstappen? 10. 10, você é fãzão? Não, o cara acelera demais. E quando tá domingo, assim, vamos lá. Cara, essa corrida aqui em Barcelona, meus caras, ele de pneu velho, fez a estratégia diferente, pneu velho, ele virava igual o Pérez. Não, mas aí domingo agora, assim, você tá assistindo a corrida lá. Nossa Ferrari tá fora da briga, tá? Aí tá o Hamilton e o Max. Pau a pau ali. Eu, ano passado, tô sempre pro Verstappen. Tô sempre ganhado o Hamilton? Gosto. E acha que ele mereceu ganhar o título do Hamilton? Eu acho que ele fez corridas impressionantes, ele fez cagadas também, né? Ele jogou o carro em cima demais, pra cima do Hamilton, em algumas corridas, né? Acho que ele passou um pouco do limite. Algumas ele não foi punido, ele deveria ter sido. Ele é o pai dele com talento. É. Porque o pai era maluco, mas não deu uma porra nenhuma. Mas o que ele faz no carro é foda. É foda. É foda. Tipo assim, você tem que analisar o piloto, né? Eu tô um pouco, eu tô incomodado, tá? Eu tava te falando assim, pra encerrar aqui, eu tô incomodado porque... Não tenho nada... Não, é porque eu tenho um gol contra o Hamilton. Não, claro. Eu torci porque eu acho que, cara, quem gosta do mesmo cara ganhar toda hora? É, não, eu também concordo. Ele é um puta, enche o saco, né? Mas é que as últimas quatro corridas, o Hamilton foi tão foda pra cima dele, de reverter o resultado, que eu falei... Sim. Como esse ano. Quem não tá torcendo pro Leclerc? Que seria espetacular, né? Sabe o que eu tô incomodado? Eu tô incomodado com o começo... Eu achava, na minha cabeça, hoje eu tô mudando de ideia, eu tô com medo de concluir isso, eu achava que o Leclerc, que era um piloto tipo o Max, que não tinha muita diferença, que o Max teve um carro pra ganhar uma camarada do Leclerc. Eu tô começando a achar que o Max é... Tem uma vantagem um pouco mais larga pro Leclerc. Eu não sei, não. Eu acho que o Leclerc, o que ele tá fazendo esse ano, é impressionante, cara. Porra, mas eu tô achando que... Cara, o que ele tá fazendo... Você bota, então, os companheiros no meio, cara. Não, é porque o Sainz tá... A Red Bull hoje é um carro um pouquinho melhor que a Ferrari. Eu tô muito impressionado com o Verstappen sendo. E é principalmente que eles conseguem ter um carro que gasta menos pneu. Essa coisa de Barcelona, na minha opinião, se o Verstappen não tivesse saído pra fora lá, o Verstappen ganhava corrida. Agora, como se o Verstappen saiu, o Leclerc, ele fez até... Usou o pneu demais lá no primeiro instinto lá, exatamente pra ter uma corrida mais tranquila com o pneu. E eu venci o Leclerc, mas de igual pra igual ali um perto do outro, eu acho que venci o Verstappen. Só pela qualidade? Só pelo carro ou pela qualidade? Pelo carro. E o jeito que eles estão conseguindo economizar mais pneu do que a... Quem vai ser campeão mundial esse ano? Ah, eu? Tô torcendo pro Leclerc, né, cara? Como ferrarista, cara. Tô torcendo pro Leclerc, pra Ferrari, que seria sensacional, mas vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas difícil é mais gostoso. Vai ser difícil. Felipe, que honra na minha carreira ter entrevistado um piloto da Ferrari. De verdade, eu sou seu fã, torci muito por você. Como autor. Até pro Rubinho, torci, cara. Claro que eu tô. Pô, você então... Então você não gosta mesmo dele que você tá falando até pro Rubinho. Não, porque as pessoas acham que eu odeio ele. Eu não odeio, eu tenho uma crítica pra fazer pra ele, porra, caralho. Mas enfim. Cara, muito obrigado por você ter vindo, Dudu, obrigado por ter agilizado tudo. Melhoras pro nosso tricolor? Melhoras. E Rogério, não muda, hein? Porra, capitão. Não muda. Próximo jogo, já volta o time lá. Aquele time tava bom. É, mantém lá, Rogério. Pô, não inventa moda. Aquele time contra o Palmeiras, não usa mais. Entendeu? Essas coisas certas aqui, né? E parabéns pela tua carreira brilhante, pela pessoa que você é. Todo mundo que é do meio adora você, não é à toa de estar te conhecendo hoje. Você realmente é um cara muito maneiro. E, gente, obrigado. Valeu. Estou, obviamente, muito feliz. Ferrari. Valeu. E aí